Salve rapaziada do canal, patrão Sinu, canal do coração, estamos ao vivo aqui para todo o Brasil e para todo mundo, jogo valendo 200 mil reais entre Kayan versus nosso querido negro, o Alisson, beleza? Meu Deus do céu, onde eu botei o meu celular? Kayan versus negro Alisson, senhores Vou organizar isso aqui Obrigado Obrigado O jogo vai valer 200 mil reais, senhores, melhor de 3 séries Vou ver aqui quem faz quantas Vamos lá, senhores Senhores, com licença aí da proximidade da mesa Tem o mundo todo querendo ver esse jogo, patrão Sinu, canal do coração Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Patrão, está cheio de segurança aqui, polícia, tudo Não vai dar problema nenhum não, patrão Senhores, vamos lá O jogo, senhores, está valendo 200 mil reais Melhor de 3 séries, quem faz 7 é a primeira partida, senhores Melhor de 3 séries, quem faz 7 Vou botar a descrição aqui para os senhores, patrão Sinu, canal do coração É o jogo mais caro, é o jogo mais caro, é o jogo mais caro aqui que já houve no Maranhão, pode-se dizer Senhores, quem for o Kayan aí, fala comigo, tá? Tem aposta aqui Não vai Hein, Júnior, coloca o link aí da caixeta aí e já estamos vivos, tá? Já vou dar atenção aos senhores, aos senhores, eu vou só me organizar aqui, tá, senhores? Já começou o jogo Muito obrigado O que é isso? Está aí a descrição Embaixo, senhores, jogo vale 200 mil reais, melhor de 3 séries Quem faz 7 é o jogo mais caro Aqui pode-se dizer Do Maranhão, patrão, sininho, canal do coração Sejam todos muito bem-vindos Então, portanto, quem ganhar 2 séries seguidas, já leva os 200 mil Primeira partida, jogo muito tenso Bruno de Andrade, Lopes Fábio Tolentinos Wanderlei Farias É, sem partido algum, senhores O jogo é pau a pau, sem partido algum O partido aqui que talvez o Caiano tenha levado É da mesa que ele tem o costume de jogar E o Alisson, a primeira tacada que deu Foi essa que começou o jogo Não deu nem uma tacada na mesa Patrão, sininho, canal do coração Vocês estão vendo aqui, um monte de dinheiro Lá em cima da mesa Tem 200 mil reais ali Não é história, é jogo verdadeiro Falando diretamente aqui do bar do nosso amigo Boa sorte, barra do corda no Maranhão E a primeira partida Primeira partida Quem é o Caiano? Quem é Caiano aí? Eu tenho aqui, ó Pra apostar Quem for Caiano tem aqui, tá? Alguém? O pessoal até agora que mandou o dinheiro no Pix do Patrão Senhores, não consegui fazer nenhuma aposta aqui Não achei um candidato 90% das apostas aqui Tá negoado É, senhores, é muito dinheiro É muito dinheiro Senhores, quero pedir atenção aí do segurança Ficar atento Eu sei que não é nada demais Mas é sempre bom O pessoal da segurança estar atento Não é não, Patrão? É muito dinheiro Estamos ao vivo Todo mundo sabe que estamos aqui Quem que ganhou a primeira? É a primeira partida? É, eu gosto Ninguém me mandou não, é a primeira? Senhores, a primeira partida Nós já temos aí Sete minutos da primeira partida Você imagina A tensão que é esse jogo Eita, a internet aqui já deu Nada, será que é legal? Estou te falando, não é mexida não O pessoal que mandou o pix pro patrão aí Senhores, eu não consegui ainda Nenhuma aposta, tá? Vamos ver aí se decorrer Na segunda Na terceira série E a gente consegue Colocar alguma coisa Até agora não consegui Chamei aqui, convidei Tá bom? Então vocês fiquem conscientes aí Bateu o Alos E faz a primeira partida 1x0 nego Alos Senhores, queria pedir a colaboração de todos Durante as tacadas Por gentileza O mais silêncio possível Na finalização da tacada Pode ser comemorado, beleza? Então estamos aí É, Bertão Snook Então o Gugu chega hoje Provavelmente até o término desse evento aqui O Gugu já esteja marcando presença aqui Tá, senhores? Vou até mandar Era pra mandar a localização pra ele Tô anotando, meu querido Mas se quiser anotar na mesa Também pode Às vezes eu posso me enganar aqui Vou lendo os comentários Alguém fica responsável aí, ó Não, só vai aqui na série Não tem como Porque antes pro ficha O cara tem que estar aqui do lado Entendeu? Pois é, mas aí Tem que falar com o cara Eles todos só vão na série E aí, qualquer coisa na série Tem uns dois mil aqui Pra colocar na série Só na série, só na série Só me autorizar na série Quem levar o dinheiro Bateu o negócio Excelente tacada ali Do negócio Patrão Sinuc Canal do Coração Champions William Paulo Patrão Sinuc Canal do Coração Vamos colocar ali A nossa live aí Nos grupos aí De WhatsApp, né Divulgar Não foi na definição Foi pra defesa Tá usando a extensão Tá usando a extensão Só no ventilador? Ah, então arruma lá Patrão Senão eu posso ficar aqui sem Eu vou dali Eu tenho um T aqui Tem um T, né É Bateu, finalizou E faz 2x0 Nego Alves Nessa primeira série Olha o placar aqui É, senhores Vale 200 mil reais Põe lá pra mim, por favor Vale 200 mil reais Milhão de 3x0 Quem chega a 7 Bateu o Nego Alves Por enquanto 2x0 Chegou E matando as bolas Aqui no Nego Alves Não, mano Não, não Falei Tá Não Tá Não Tá Comer Sim Pois é Onde 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 Não Não Tá Cheio Aqui Já Tá Tá chovendo aí? Calma. Calma. Eu finalizei, faz 3x0 no placar. É, o jogo começa aí de uma forma. Patrão, sigo no canal do coração, é o Degor Alisson, começando aqui a todo vapor. Deu, campeão. Carreiro! 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 Agora eu descobri pra quem o povo tá torcendo, cara! Meu Deus! Não adianta de nada! 3x1 no placar aqui, senhoras! Continua fazendo o que você está fazendo aí, que a chance de escapar é zero. O escapar é você que é bode. Aquele faz todo mundo de bode Aquele faz todo mundo de bode, vai ele Vai fazer, cara E aí vocês vão fazer, eu vou pôr mais cem pra botar lá Pode cá, pode cá O pessoal não foi o jogo aqui que as gritando no seu ouvido Tem toda tacada rapaz, agarcegada Você não podia nem aceitar aquele jogo Toda tacada foi a gente gritava no seu ouvido Você assistiu o jogo no canal Patrão Sinuca? Aí tá certo 3 a 1 no placar atualizando aqui Patrão Sinuca no canal do coração Falaram aqui da Via Express A Via Express é uma churrascaria aqui, hamburgueria Aqui no centro de Barra do Corda do Maranhão Então você quer fazer o jantar, quer almoçar Quer ser bem atendido, comida de primeira É na Via Express aqui Bem na trize dela aqui Na principal aqui do Barra do Corda E fecha mais uma e faz 4 a 1 no placar É, a senhora, o jogo começa aqui É favorável E todo mundo imaginava que o início desse jogo seria bem favorável ao Cayam Mas tá acontecendo exatamente o contrário Patrão Sinuca no canal do coração 4 a 1 no placar É um jogo curto É um jogo caro e curto Acorda no Maranhão Senhores, Patrão Sinuca no canal do coração Trazendo pra vocês aqui direto do Maranhão Muito jogo interessante Só lembrando que é bem provável que o Gugu chegue aqui Antes do terno desse jogo Ele vai dar uma entrevista aqui pra vocês no canal Patrão Sinuca Então amanhã também tem outro jogo aí De no mínimo 100 mil entre Cayam E Gugu 100 mil Porque tá chegando pra jogar um jogo novamente É, a senhora Tem tudo, tudo Pra colocar um 5 a 1 no placar Bateu e finalizou E faz 5 a 1 no placar Ítalo Ramos, Gustavo Ribeiro Boa noite a todos vocês Obrigado pelo canal Eu peguei aqui Um parra do corda no maranhão E aí, pastor Boa noite 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 É, rapaz, senhor Usa muito dinheiro Envolvido Vai pra partida O Nego Allison Lembrando Bateu é o birubiru que é o patrão do negoado se encolheu todo ali torcendo pra descolar bola não foi possível dessa vez é muito dinheiro envolvido senhores patrão no canal do coração foi pra defesa é uma apertadinha que na caçapa não foi bastante pelo provavelmente o link da caixeta já está aí senhores e clica no link aí você já ganha 10 reais de bônus está participando das mesas de cacheta cachetão e pif beleza boa noite a todos vocês sejam todos muito bem vindos bateu o negócio para rapaz quem joga joga né parece que ele já joga na mesa aqui a adias vamos lá filho já colocou aí é 5 a 1 no placar senhores um placar realmente muito elástico nessa primeira série ninguém esperava uma vantagem tão grande no início eu caia muito tenso no jogo e além de tudo se perder esse jogo ainda tem que enfrentar o tal olha só é assim jogar contra quem não sabe é uma coisa joga contra quem sabe é outra mesmo com todo partido da mesa a bola de carinha agora a vez negoado vai pra batida sensei meu querido bateu passo a bola é deu um pouquinho de sorte a bola ficou aberta mas grau de dificuldade elevado bate no pico a bola e não cai vamos ver se o negócio vai para a partida patrão sinuca na operação falando aqui diretamente de barra do corda do maranhão você que está chegando agora não é inscrito se inscreve deixe seu like é muito importante seu like a sua inscrição possamos estar viajando aí e está mostrando aí todos esses jogos maravilhosos aqui esse outro lado do brasil que você não estava tão acostumado ver grandes jogos aqui principalmente no maranhão mas o patrão vindo aqui para o maranhão pra tá trazendo esses jogos aí maravilhosos para os senhores a gente a emoção em aqui até para cardíaco em a água aí bosta já ia ó bateu ali 5x2 no placar Lembrando que o Cayam tem um poder de recuperação Muito grande, hein, senhores? Muito grande mesmo Tô sentindo o pé dele Agora eu vou no meu dedo Eu tô vendo o outro bode Eu tô vendo o outro bode É, ele quer ver se fosse um negócio Mas ele sabe a que pode ser Eu sei que sai o nosso de jogo, não é bode Eu vou falar a verdade Se você entrar, eu vou assistir Vamos fazer um seto e levantar mais três Pra brincar, assim, como é que é que é que é Ah, história, fiz aí É, assim, viado Virou? Aí nasceu, o chave é assim Tô comendo mais nada não, viu? Eu vou cagar o meu dinheiro pra ouvir Aí você, eu vi Eu vi, eu vi Deixa eu mostrar o vídeo, tudo de volta Mostrar o vídeo, eu tô tudo de volta É Tem vídeo que eu fiz, cara, safado 5 a 2 no placar aqui Diretamente para o parra do corda No Maranhão 5 a 2 5 a 2 5 a 2 É 7 a 1 É, quem faz 7 Tem um cabo aí de Qual que é o celular, gente? Tem, não Cadê o meu celular? Tem um celular Que nada É bom Uma qualquer cabo aí pra mim, Guaçate Eu esqueci o meu lá no hotel Pega lá Tem um lá em cima do guarda-roupa Pega lá pra mim Pega lá, um preto É, senhor, esse silêncio aí Quase que total absoluto Aqui, todo mundo respeitando É muita responsabilidade É um jogo muito caro Patrão, seu meu canal do coração Estar lá levando pra vocês aqui direto De barra do corda Maranhão Jogo valendo 200 mil reais Melhor de 3 séries Kayan Versus Negoalis Primeira série aqui 5 a 2 Lembrando que é quem chega a 7 Melhor de 3 séries Se o Negoalis ganhar 2 séries Já leva os 200 mil Não, isso não é certo Não dá isso aí não? Não, dá, dá Dá uma raquete, calma Que carrega, isso aqui não existe, mano Rapaz, meu velho Meu Deus, senhor Quem é que usa aquilo ali? Calma É, vamos ver se o Kayan Bota os Nego no lugar Começou muito tenso o jogo E vamos que vamos Patrão Sinuca Aldo Mariano Champion Jefferson Boa noite a todos vocês Sejam todos muito bem-vindos Patrão Sinuca no coração Senhor, só lembrando que Não tem outro ângulo aí Que possa ser filmado Até É que a parede aqui É muito próxima aqui da Sinuca Então não dá ângulo Se eu ficar, por exemplo, ali Pra filmar de um outro ângulo Toda hora tem que tirar a câmera Pro atleta da atacada Então infelizmente Tem que ser nesse ângulo aí, beleza? Lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã tem Gugu sem medo E o Kayan mais 100 mil Estão jogando um jogo de 200 mil Mas amanhã é de 100 mil Tem, olha esse pacote de dinheiro ali Obrigado, meu amigo Isso, isso dá Patrão, alguém que tá perto O Kayan, faz o favor Bota essa tomada no lugar aí Pra mim deve ter saído aí Aí, agora foi Não, desfoi de novo O que que foi? Não, pode botar tudo Cabe tudo Deixa eu arrumar aí Deixa eu arrumar aí Esse aí meu patrão É, senhores 5, 4, 2 No placar aqui Já estamos chegando próximo Já 4 mil pessoas Quem estiver chegando aí Não for inscrito no nosso canal Se inscreva e dê o seu like Estou narrando um pouquinho Embaixo aqui Pra que a minha narração Não atrapalhe aí A atacada dos atletas Meus comentários, beleza? O que é isso? 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 Seliane Souza James Melo Claudio Silva Robocop Ricardo Silva Senhoras e senhores, hoje até que não está ruim não Está chegando ruim Está muito ruim a internet Aí senhores, não, só vi um comentário aí Que está ruim Nós temos aí quase 4 mil pessoas na live O problema é o local, senhores É a cidade, a internet minha é uma das melhores É um local que a rede realmente é ruim Nossa senhora, que chance que deu aí para o Nego Alis Está pifando na série se matar Bateu, finalizou Pifou na série, faz 6x2 no placar Lembrando que o Nego Alis está modelo belo nos belos tempos Nos velhos tempos Fez ali um penteado, fez ali um Botou ali uma coloração especial no cabelo Veio todo bonito aqui que ele está sendo visto aí por todo o Brasil Nego Alis Willy Pereira, Champions Tales Almeida A gente faz 7, o negócio está pifado 6x2 É, senhores, o link da cacheta já está aí no chat Você clica no link aí e já ganha 10 reais de bônus E vai lá brincar um baralhozinho Um pif, um cacheta e um cachetão aí Ok Breno Pastos É, senhores, agora já tem um jogo marcado E o homem já está aqui, não tem como desmarcar não Ele tem que jogar o jogo Lugado em rede nacional O negócio mata uma bola linda É, senhores É, 6x3 no placar Paulo, Emanuel, Roger Moura, Lucas Cleverton É, cacheta, cachetão e pif Batão Sinuco, canal do coração direto aqui de Barra do Corda no Maranhão Vamos falar da Ferrari Pet Melhores cotações aí, a Ferrari Pet É, e o Cayam tem chance de tentar aí diminuir Bateu, finalizou Vai colocar 6x4 Coloca aí, fogo no jogo, senhores Colocou fogo no jogo aí Olha o caminho da rua, é? Três tiros agora? Olha o caminho da rua Ué, Berson, Aldo, leitor, patrão Sinuco, Canal do Coração Já já chegaremos aí a 5 mil pessoas a mais Agradecendo sempre aí pelo carinho de vocês Que nos prestigiu com a sua super audiência nesse domingo E o Vasco, o Vasco está na primeira divisão, né, ano que vem? As vascaínas, até que enfim uma notícia boa para os vascaínos Eu fiquei tão animado, moço O pessoal está falando aqui que é só esse ano só, ano que vem e volta Bateu, descolou, que bola linda Vamos ver se vai tentar definir, se vai estar aquela olhada de lado Semblante sério, é muita responsabilidade, muito dinheiro Bateu ali, jogou escorregando, não conseguiu finalizar É, 6x4, vou colocar um 6x5, senhores 6x5 no placar É, senhores, colocou fogo no jogo Se aproximou aqui José Leal O vivíssimo Eduardo Estamos falando aqui direto, 22 horas mais 7 minutinhos de domingo, dia 6 José Leal Ai, 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 ai Que que é isso? Eu vi essa bola aqui escorregando, senhores Bruno, João Vitor, José Leal É, eu vi essa bola por muito pouco no suicídio aqui, senhores Bateu, finalizou Nossa, não, 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 não faz isso com o Kayan E ai, quem agradece é o Rego Alisson É ruim pra um lado, bom pro outro Nossa Senhora, Neguado É, senhores, não é fácil não, é jogo de 200 mil O Nevo realmente Desperdiçou uma chance preciosa ali de finalizar Neguado Pegou muito Tava fechado, era só acertar a bola É, e agora vem sofrimento aí pro Nevo Alisson O jogo tava definido praticamente Era só ter acertado o fininho lá Cortou demais, afinou demais E colocou o Kayan no jogo Vamos mandar um alô aí pra São José do... Mandar um alô pra São José do Brasil, Bruna e Arlon Ai, 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 ai Que tacada foi essa, meu querido Kayan Não é assim É, senhores, mas de qualquer forma Essa bola não é fácil não Olha a responsabilidade aí do Nego Alisson na bola Bateu e finalizou Finalizou e faz 1x0 na série Vamos zerar aqui, senhores E já andou a metade do caminho É, senhores Só rola a bola na mesa Só rola a bola na mesa Só rola a bola na mesa Tá aqui o placarzinho de sério pra vocês É, Kayan É, Kayan Ah, já tá dentro de corzão aí Bora, professor Só uma, fora Olha o placarzinho de sério aí pros senhores Eu acho que tem alguma coisa assim Só Acho que o momento geral de panela Eu ia ser fraco É, 1x0 aqui Pro negócio 1x0 de série 1x0 pro Kayan Na segunda série 1x0 de série pro negócio E no geral aqui Tá 1x0 de série 1x0 agora Começa na frente agora O Kayan Se decidou ali o negócio É, vamos lá Bata um cenouco O canal do coração Agradecer a todos aí pelo carinho Diretamente Barra do Corpo do Maranhão Barra do nosso querido Boa sorte Agradecer a todos aqui O Xande O Xande é o seguinte Já tô vendo a sua mensagem Que não consegui ainda Tá Vamos ver o que que acontece Na segunda série Na última série Se tiver Beleza Não consegui aqui Pergunta aí Manda mensagem Pergunta se ele quer Nessa série Ou quer por partida É, quero agradecer A todo o povo aí De Goiânia Toda Goiânia Que com certeza Tá na torcida aí Pelo Adson Que é daquela região E de todo o Brasil aí Bahia torcendo aí Pelo Kayan Barra do Corda Bateu e finalizou Deixa tudo igual 1x1 no placar Senhores João Vitor Samuel Nobre É, Rodriguinho É irmão do Somos todos irmãos Né, senhores Pessoal tá de zoação Mas não é irmão não São parecidos Negros Mas não são irmãos Eletrônica Salvador, Bahia Mandar um salve Para Uberaba Falou meu querido Olavo Já já estaríamos chegando Aí a 5 mil pessoas Na live Muito boa noite A todos vocês Obrigado pelo carinho Sempre Se a gente consegue Clarear Só um pouquinho A sinuca aí Eu acho que assim Ficou melhor Né, senhoras Ficou melhor? Ficou melhor? Vou falar mais uma vez aqui do novo patrocínio do patrão Patrocínio do via expressa Expressa é uma hamburgueria Churrascaria e churrascaria e churrascaria e churrascaria e grelhados aqui na via principal Aqui Barra do corda maranhão Então você que chega aqui Eu não consigo matar a bola É só você chegar ali na via expressa Faça o seu pedido e com certeza A parte aí de hamburgueria grelhados, picanha, jantinho, almoço, é tudo lá no via expressa Então pode chegar lá que com certeza você vai ser bem atendido e vai ter uma refeição Ali de primeira qualidade Via expressa Aqui em Barra do corda maranhão O melhor em gastronomia pra você Patrôncio no carnal do coração Agradecendo aí a Ferrari Bet Ferrari Bet As melhores cotações E a caixeta também Que o link tá aí no No canal aí É só você clicar no link e já ganha 10 reais de bônus Tô sentindo que já tá embaçada um pouquinho a imagem Com licença Vamos ver se na próxima série a gente dá uma limpadinha aí na lente, senhores Pra que melhore um pouquinho a imagem pros senhores Não deve tá a pior de todas Mas pode ficar um pouquinho melhor É, o José Leal lá de Goiânia, claro Torcendo pelo negoado, esbirubira E toda aquela turma que é apaixonada por sinuca de Goiânia, Nápoles e região Edinho Estava bom, rapaz? Vamos ver aqui se a gente consegue aqui fazer alguma coisa Mexidinho aqui pra ver se melhora alguma coisa no foco aqui Descensa, boa sorte É, com a 1 no placar Chante aí do talvez o negoado se caprichar Tá pulando na frente Bateu, errou a bola O nego alça ali, senhores Descensa, uma bola aparentemente fácil Então olha Passa à frente 2 a 1 no placar 2 a 1 no placar 1 a 0, de sério pro negoado Está muito claro, senhores Vamos escurecer um pouquinho Está claro Vamos escurecer um pouquinho É o de menos Eu acho que agora achei a cor certa, senhores Acho que agora ficou bom Agora descobri a cor exata aí Pra que vocês tenham uma imagem melhor Eu senti que melhorou aqui Descensa aí, meu querido João Vitor Nosso amigo Lá de Esperantinópolis Robs de Curitiba Aésio Mendes Estamos juntos Vitor Manuel Opa, trova incomodando Cadê a cadeira alta Cadê o banco alto Bom sorte, cadê o banco alto Pega aquele banco lá pra mim, patrão Pega ali, patrão Doeu as canelas Viu? E a mão dessa canhão Depois de pé É, dois a um caiam essa segunda série Na frente Começa o caiam Começou a primeira série Muito mal Talvez pela tensão aí do jogo Boa sorte, boa sorte, sempre por lá Sempre por lá O bar dele está famosíssimo Porque ninguém tinha ouvido falar Além da barra do corte Ou está no mundo Aliás, barra do corte Não tem evidência Não tem evidência Estamos aqui também com esse intuito Que isso, senhores Quase que dá um edifício ali Senhores, complicado a bola A chance aí do negoar Está deixando tudo igual Dois a dois no placar Nossa, pacote de Deus Senhores Dá pra comprar uma Hilux ali Não nova Mas nova Dá pra comprar uma Hilux nova Duzentos mil É, dois a dois no placar Senhores, é jogo Muito É, senhores Zé Posto por fora aqui Pegando fogo Jefferson Kleber Francisco Silva Iveson Fox Alô Iveson Júnior Moura Natan Pereira Patrão Sinu, canal do coração Passamos aí de 5 mil pessoas na live Muito obrigado pelo carinho E o link da cacheta Já está aí no chat Tá, senhores Você clica aí no link Já vai direto aí Para as mesas aí De cacheta, cachetão E pif Você já ganha 10 reais de bônus, tá? Patrão Sinuco O canal do coração Sendo aí o nosso querido Guri Estradeiro Guri Estradeiro É você que gosta De conhecer as cidades do Brasil Você entra lá no YouTube Digita Guri Estradeiro E você conhece as cidades Aí a maioria das cidades do Brasil Sem precisar sair do conforto Do seu sofá Só através do seu celular Da sua internet, ok? Guri Estradeiro Um abraço, meu querido Guri Estradeiro Tamo junto Sinucas Cardoso E no Maranhão Do lado ali Sinuca Cardoso De... Lembrando, senhores Que dia 2, 3 e 4 Santo Antônio dos Lopes, hein? Super evento de Sinuca O Homem de Gelo Temos o... O Baqueixeira de Freitas É... Cayam O próprio Negro Alisson Deixa eu ver quem mais Que vai estar marcando presença Frank de Barreiras É... A Paz Todos os tacos Praticamente estarão Ribeirão Em... Santo Antônio dos Lopes No Maranhão Arena e Bar do meu querido Professor 2, 3 e 4 de dezembro Vocês não podem perder Assença meu preto Só 15 meses Só 15 meses Certo Tico mesmo É... 3 a 2 do placar com o Cayam E a torcida aqui É mais de quase 100% aqui do Cayam Frenci Melo, Ivan Fox, Olavo, Edivaldo Paulino, o Fábio Maracajá está patrocinando o Kayan, beleza, meus senhores? O patrão do Kayan é o Fábio Maracajá. Só que ele não está indo sozinho, tem muita gente aqui de barro do corda que está indo com ele. É, senhores, parece que colocou, parece que colocou. 4x2 no placar, senhores, 4x2 no placar. Bateu o Kayan, o Kayan se sentindo à vontade, parece que colocou o nervo no lugar o Kayan. 4x2 no placar, o Max Vinícius pega muito mal, você não viu que ele estava na frente, mas pegou mal demais. Patrão Sinu, o Canal do Coração, Gustavo Ribeiro. É, já já chegamos aí, chegaremos aí a 6 mil pessoas na live, patrão Sinu, o Canal do Coração. O nosso recorde aqui no Maranhão, acho que é 6.900, hoje bateremos esse recorde com certeza. Passaremos aí de 7 mil pessoas na live, se Deus quiser. E desde já sempre agradecendo vocês pelo carinho, pela super audiência. Patrão Sinu, o Maranhão pode até ser um dos mais pobres, mas questão de generosidade do povo. Eu posso garantir para vocês que é um dos melhores. Passou a bola, amigo. Olha isso. É, senhores, tem tudo para colocar um sim. É, grande chance aí de termos aí um tiebreak, senhores. Temos chance aí de termos um tiebreak, hein. E amanhã, hoje mesmo o Gugu chega na cidade e amanhã tem mais jogo, hein. Caiã versus Gugu sem medo, hein. Fala, meu querido Rony. Lembrando-se, o próximo final de semana, sábado e domingo, o patrão estará marcando presença lá em Rondon, no Pará, no Escobar da minha amiga Kelly. É, estaremos lá organizando o torneio sábado e domingo, hein. Então, você que mora lá nas proximidades, é de lá, vá nos prestigiar. O patrão Akelly, apoio do nosso, meu querido Rony Celular, beleza? Um abraço, Rony, tamo junto. É, senhores, o jogo é, como é que é jogo, né, primeira série aí, negoado, se voou no jogo, segunda série, quem tá voando é o Caião. Ó, o patrão do Gugu eu não conheço, o rapaz mandou um vídeo aí, eu não sei quem é não, eu só conheço através de vídeo. Agradecer a presença de quase 6 mil pessoas na live, o patrão. Rapaz, e a confiança chegou, hein. Confiança agora chegou no homem aí, o homem tá voando, hein. Olha só, que é confiança, senhores. Pá, o teu finalizou, tem tudo pra pifar na série o Caião. E o caldeirão que tava quietinho já começou a mostrar a sua força aqui, o caldeirão aqui, de barra do corda no Maranhão. É, é bem provável que teremos aí uma série de desempates, senhores. Marcos Vinícius, Wilson Gomes, Fábio Pereira e o Gugu tá chegando. É bem provável que já já o Gugu ainda apareça aqui antes do término desse jogo, hein. O Gugu sem medo falou comigo que patrão, acho que ia dar lá pras 10h30, 11h, estaria aí. Já é 22h27min. É um minutinho, é bem provável que o Gugu sem medo já esteja aí nas proximidades. Vou mandar a localização aqui pra ele. Mandar a localização aqui do estabelecimento aqui pro Gugu sem medo. Euclide Santos, João Belignari, Olavo. Obrigado aí pelo carinho, senhores. E aí, senhoras e senhores, tem tudo pra fechar a série. Bateu, finalizou e vai finalizar e a gente vai... Passou a bola, Caião. Rapaz, é, senhores. Danilo Bandeira. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Bateu o negoado. É, senhores, vai finalizar. É, vai ficar um a um de série e vamos pra série de desempate. Quer mil aqui na série? Quer mil na série, patrão? Quer mil na série? Patrão, você quer mil na série? Alguém quer mil e quinhentos na série aí? O rapaz é o... É o Nego Arts, alguém quer. Tá valendo? Valeu, valeu, valeu. Senhores, apostei aqui. Quem apostou no Negro Arts aqui, botou o dinheiro, tá valendo, tá? Mil e quinhentos na série, tá? O pessoal que botou aí, empatou. Eu coloquei de todos vocês aí que fizeram o fixe pra mim no Negro Arts, beleza? Tá apostado. Vamos zerar aqui, atualizar aqui. Beleza. Espera aí, deixa eu ver. Espera aí. Espera aí. A gente dá posição, eu não vi. Tem que conferir. Beleza. 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 Já começa na frente aqui o Kayan, mais 1-0 Licença, licença, meus queridos 5-2-0 6-0 Leveu Que boro Aí! Aí, bola! Não Vem, vem, vem Não Chegou um aqui, mas não consegui Vim quem foi que mandou E com quem ele vai, entendeu? Chegou um de mil aqui, mas eu não sei Vem Vem Bora rapaz, pega aí Bora para a barriga dele Bora Vamos embora É 500 Nessa série aqui Nessa série aqui Nessa série, quem ganha essa leva o dinheiro É? É, é, é um a um Ô senhores, quem ganha essa série leva o dinheiro, não é isso? Vamos lá Ó senhores, um a um no placar Um a um de série Deixa eu... Vamos lá Vamos lá senhores, patrocinou o canal do coração Vamos bater o rap Seis mil e quinhentas pessoas, vamos chegar a sete. Mauro, só um minutinho. Aí, tá bom, tá bom. Só um pouquinho. Tranquilo. Eu tô te devendo, eu não posso nem chamar muito a sua atenção. Eu tô te devendo. Tô mais não? Já paguei? Então tá bom. Bate o negoado isso ali, patrão do Sinu Canal do Coração. Vamos chegar a sete mil? Tô doido pra bater esse recorde aqui no Maranhão, que foi seis mil e novecentos pessoas. Quero chegar a sete. Vamos bater, estamos quase batendo. Nós estamos com seis mil e seiscentas. Essas são as últimas séries decisivas aí. Patrão Sinu Canal do Coração agradece aí a audiência, a super preferência de todos vocês. Você que tá chegando agora, não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. É muito importante aí o seu like, a sua inscrição. Lembrando que o link da caixeta já tá aí no chat. Patrão, mandar um alô pra Dano Antônia lá na Boa Sorte. Mandar um alô pra Dano Antônia, a mãe do Boa Sorte. A senhora pode ser gente boa, viu, Dano Antônia? Mas tá de boa sorte. Um abraço aí, Dano Antônia. Brincadeira, tá? Tamo junto. Dano Antônia que tá assistindo aí o jogo aqui no Bar do Seu Filho Boa Sorte em Barra do Corda, no Maranhão. Agradecer a todos os barracordenses e sempre me recebe aqui com o maior carinho. Todo o povo do Maranhão e a todo o povo do Brasil, graças a Deus, onde eu chego, eu sou um privilegiado. Sou muito bem tratado, muito bem recebido. A bola repica, mas deu sorte, hein? Não sei se vai pra Mataria, sei lá. Foi não. É, se fosse... Tá aí que eu digo que esse jogo fosse barato, ele iria. Pela confiança que ele tem na mesa. É, mas a responsabilidade é muito grande. É, senhores, agora aquela bola soltando. Só o peso. Senhores, só lembrando que... Deu ali, passou a bola. É, deu sorte, deu sorte, Dano. Lembrando, senhores, que não deu pra ver aqui totalmente pessoas que apostaram aqui no Wallace, tá? Mas tá valendo o jogo no Wallace, tá? Pra você que apostou, eu apostei aqui dois mil reais aqui. Se não der, a gente completa o resto. Se perdermos... Deu ali, finalizou. Dois a um no placar, nego Alisson, passa a frente. Vale duzentos mil reais, senhores, quem chega a sete. Você tá proibido de errar uma tacada nessa cena. Pode errar nem uma tacada. Ô, Birubira, é quem chega a sete? É sete? Quem chega a sete não é o senhor. Beleza. Bata com o Sinuco, o canal do coração. Vale muito dinheiro, senhores. Senhores, é o seguinte, esse jogo tá na Bet Sinuca, tá? Esse jogo tá na Bet Sinuca, então ainda dá tempo. Tá dois a um pro nego Alisson, tá? Você colocado na Bet Sinuca aí. Tá na Bet Sinuca esse jogo, tá? Acabaram de me avisar aqui que tá na Bet Sinuca esse jogo. Tá dois a um, é sério decisivo, ó. Ainda dá tempo pra você fazer o seu investimento aí. A Bet Sinuca é pareamento. Você bota mil pra ganhar mil, é assim, entendeu? Não é cotação, não. Sempre foi uma vantagem. O risco, é. Valor, só droga. Dois a um no placar, senhores. Extensão total aqui. Marcelo Fernando, Bruno Mexildes. Duzentos mil, Bruno. O dinheiro tá lá, ó quantos pacotes tá lá. Será que tem pouco dinheiro? Vocês estão vendo um monte de dinheiro lá. Lembrando, senhores, dia 2, 3 e 4 de dezembro. Santo Antônio dos Lopes. Bar. Boteco e Arena do meu amigo professor. Estaremos lá, professor, marcando presença. Marque Teixeira de Freitas e companhia. Todos os tacos fortes do Brasil praticamente marcando presença. Lá em Santo Antônio dos Lopes. Dia 2, 3 e 4. É, próximo ano de semana o patrão estará marcando presença. Lá em Rondon do Pará, bar da minha amiga Kelly Scobar. Apoio aí do meu querido Rony Celar. Um abraço, Rony. Tamo junto. Você que tá chegando agora não é inscrito, se inscreve, dê seu like. Aqui, Xande, Rolanda, Yvon, Edleide, Luiz, Fabrício Araújo. 2x1 no placar, senhores. Imagina como é que tá o coração dos que tão jogando e os corações de quem tá colocando dinheiro, hein? Sem sair do negócio. Bateu, é que uma boa bola, rapaz. Que chance de ter um negócio agora pra colocar mais uma partida de frente. Bateu, parou muito bem, colocou com a mão. Vai pra batida, meu Alisson. Bateu e finalizou. Faz 3x1 no placar. 3x1 no placar. Senhores, que ele colocou no Alisson aí, eu apostei. Eu apostei 2 mil aqui, não deu pra ver o valor total. Depois eu entro em contato com vocês aí e a gente entra num acordo aí. Não deu pra ver, não dá tempo aqui, organizar tudo bonitinho. Achei a aposta aí, última hora apostei um valor total. Aí depois, quem apostou no Kayan se perder, sabe que não tem como. Quem apostou no... Quem apostou no... Bateu, nossa senhora que boa agora. Nossa senhora, tudo muito bem negro. Vai se matar, vai estar colocando 4x1 no placar. Bateu e finalizou. Faz 4x1 no placar. E o Kayan vai tomar uma água. Senhores, estamos quase batendo o recorde de 7 mil da nossa audiência aqui no Maranhão. Estamos com 6.942 pessoas. Vamos bater o recorde de 7 mil. Vamos lá, senhores. Deixe seu like, faça sua inscrição. E agora eu vou colocar uma propaganda aqui rapidinho pra vocês. Não leva nem um minuto, tá? Não saia daí. É só pra gente poder ganhar o nosso dinheirinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se coça, se coça. Se coça, se coça. Não deu certo entrar, hein? Não deu certo entrar a propaganda aqui. Mas é da Extraman. Extraman é um fortificante aí pra você fortalecer a sua virilidade. Você aí que precisa aí de um ânimo aí é Extraman. E quem entrar em contato lá com a Extraman, através do WhatsApp, vai receber dois comprimidos aí. Dois fortificantes aí, inteiramente grátis. Beleza? Então é o Extraman aí que chegou pra ficar. Saiu até a propaganda sobre tudo aqui. Vamos tentar organizar aqui, senhores. Esse aí meu preto. Vamos tentar organizar aqui pra ficar tomando. Eu vou ser um cadinho apelado pra tomar raiva gelada. Lá morreu. A raiva tá naqueles ali, que é gelada. Vamos ganhar até calor. Ô, Jair. Arriba o portão aí, libera. Amanhã nós tiramos o ramo. Libera não, nós morremos calor. Arriba o outro portão. Pode liberar, pode liberar a portaria. Olha, o Negui falou. Portaria é liberado. É, senhores, patrão, sinuca, na hora do coração, já voltamos aqui. Não chegamos aos 7 mil. Chegamos aí ao mesmo da última vez, 6 mil, 900 e alguma coisa. Mas agora vamos chegar aos 7 mil. Tá 4 a 1 no placar, senhores. Lembrando que aqui é quem chega às 7. É, Negói Alisson. Nossa senhora. 4 a 2 no placar. É. Bateu o Cayenne, é firme e acerta a bola. Passou a bola ali o Cayenne. Vamos ver como é que vai ficar. É, ali acho que não dá pra matar e descolar não. É meio complicado ali matar e descolar. Nossa senhora, que bola é essa, rapaz? Que efeito foi esse que o Negói se colocou nessa bola? Quase que perfeito. Pra ser perfeito, teria que ter deixado a bola na boca. Não fica na boca. Pode dizer ali que escapou o Cayenne, essa. Sei lá, repica e vai pra boca. Um abraço. É, a roxa aí pro Cayenne. É, o jogo tenso, senhores. O jogo vale 200 mil reais. É, tem que ter erro pra jogar esse tipo de jogo, desse valor. A responsabilidade é muito grande. É muita grana envolvida. Nossa senhora, que risco duplo. De dar um bico e de se estudar. Deixou a bola ali, vamos ver se vai pra dentro. Bateu e finalizou. Que bola linda do Nego. O Alisson, rapaz, que que é isso? 5 a 2 no placar. Complicou, hein, senhores? Complicou. É, até eu que tô aqui não tô levando um centavo, tô nervoso. Imagina quem tá colocando o dinheiro, senhores. Passamos de 7 mil, acabamos de bater o recorde aqui do nosso canal. Passamos de 7 mil, acabamos de bater o recorde aqui no Maranhão. De... Da quantidade de pessoas na live. Muito obrigado pelo carinho. E agora vamos pra 8 mil, chegamos a 7, vamos pra 8, né? É, lembrando que o recorde do canal é 11.900 pessoas, lá na terceira Copa Patrão Sinuca. E aqui no Maranhão era 6.900, acabamos de ultrapassar esse número. Muito obrigado, senhores. Patrão Sinuca, no coração. Você que tá chegando agora, muito importante, seu live e a sua inscrição. É... Jogo tenso, 5 a 2, vale 200 mil reais, senhores. Complicou. Você não sabia disso, não? 5 a 2, no placar, quem chega a 7, 200 mil reais. É... Até eu tô nervoso aqui, senhores, doente. Acima, por favor. Sença, negoados. Bateu o caiano, matou ali com precisão a bola. E o caiano tem ninguém, eu queria... É... É, ali provavelmente vai tentar colar as duas, a amarela aqui, a branca lá em cima. Perfeita a tacada Conseguiu quase que colar as duas É, senhores, e agora? Eu acho que não vai Eu acho que vai defender Aí, Caetão É, deu chance aí pro Caetão Reipicou a bola Está próxima a boca Assença, Diego Alisson O Batu finalizou Faz 5x3 no placar É, senhores, 5x3 no placar O Batu finalizou o canal do coração Falando diretamente aqui de Barra do Cor do Maranhão Falando aqui da Via Expressa Via Expressa é hamburgueria E churrascaria E grelhados Aqui no centro de Barra do Cor do Maranhão Então você que quer uma comidinha deliciosa Ser bem atendida Ambiente agradável Ambiente gostoso É, pessoas qualificadas Pra estar atendendo você É aqui na Via Expressa Aqui no centro de Barra do Corda No Maranhão Aí, uma bola É, agora vamos lá Pra desluta Essa partida é crucial Pro Caetão Se matar Se ganhar Se aproxima E o Nebo Alisson Se fechar Pifa na série É, tem gente suando frio Que maravilha Que maravilha senhores Hoje o jogo está super organizado Está bacana O ambiente está gostoso O barulho só quando finaliza a partida Parabéns aqui Todos os barra cordense Todos os amantes aqui Da sinuquinha Aquele Bar do Cor A roxa aqui no caixão Nossa senhora Nossa senhora A paixão A chance aqui De pifar o Nebo Alisson Oi! Nossa senhora Que isso senhores Pifou na série Seis a três negócios É, senhores Será que chegaremos a oito mil pessoas Na live Que maravilha É, e o Caetão falou que está perdido Agora ele vai por tudo ou nada É, senhores Seis a três no placar A diferença realmente É bem confortável aí Pro negocio Que depende só de uma partida Pra levar duzentos mil reais É, chance o Caetão De tentar matar E descolar Estamos por um tris de oito mil pessoas na live Um tris, um tris, um tris É, patrocinou o canal do coração Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Sempre É, atenção total aqui No Barra do Costa do Maranhão Barra do nosso querido Boa Sorte Barra do nosso querido Boa Sorte Que nunca mais será o mesmo Mudou tudo Agora é só investir Trazer melhorias pro ambiente A paz do céu, senhores É, a chance de escapar é muito pequena Eu acho que tem tudo aí pra levar O dinheiro, o negócio É, senhores, essa aí Essa bola vale duzentos mil reais É, senhores É você quanto o resto, rapaz É você quanto o resto, moleque Senhores Pra entrevistar aqui o vencedor Boa noite, Walisson Boa noite Falando aqui pra quase dez mil pessoas Responsabilidade grande Primeiramente quero parabenizá-lo Pela vitória Chegou, sentou uma tacada na mesa E ganhou o jogo Jogou muito bem Parabéns, meu amigo Fala aí Fala, patrão Boa noite a todos Patrão, tô aqui pra agradecer Todo mundo que você viu pra mim Abraço pra todo mundo da Bahia E não é fácil não, cara Jogar aqui não Mas o jogo é melhor Merecer Tamo junto Falou, meu querido Biro, biro, patrão aqui Abraço pra todo o pessoal De Goiânia e Aparecida Que tá naquela torcida pra gente aí Deu certo dessa vez Beleza, beleza, senhores É aqui É Ó, aqui, ó Quem tá aqui rasgando os jogos Esse aqui, ó Esse outro ali, ó É, senhores E agora Contando o dinheiro todo aqui Você quer uma bolsa maior, meu preto? É, dá um jeito Dá um jeitinho? É, tá Tem espaço Tem espaço É o 7x3 É, senhores Faz parte Ganhar e perder É, Gugu tá chegando aí Pra jogar Novamente É, não saia daí Eles vão formar mais uma série Eu tô achando, viu Vamos ver se vai formar mais uma série aqui É, senhores Vamos ver se vão formar outro jogo aqui, tá Vocês não saiam daí Quero agradecer de coração Passamos de 8 mil pessoas na live Que maravilha, hein, senhores Muito obrigado Sempre agradecido É, senhores Parece que vai Vamos aguardar aí Só lembrando que o Gugu Sem Medo tá chegando, tá Vocês não saiam daí O link da cacheta tá aí Falar aí dos patrocinadores Da Ferrari Ponto Bet Da Via Expressa Obrigado pelo carinho É, Bilhares Cardoso Meu querido Cardozinho Lá de... Aqui do Maranhão Guri Estradeiro Você conhece o Brasil todo aí Através do YouTube Só digitar lá Guri Estradeiro É, Sport 5T Do meu querido Piauí do Ouro Cacheta, o link tá aí na... No chat Prime Extintores lá de Brasília Obrigado, meu amigo Quem mais, senhores Vamos lá agradecer a todo mundo Aproveitar essa grande audiência Secode É, Blocos aí pra você Chiquinho Betis Bola Agradecer quem mais Vamos aparecendo A gente vai lembrando aí Que graças a Deus São muitos patrocinadores É, Posto Avenida Lá em Imperatriz do Maranhão Com a Azulina Boa e Barata Tonhão Motos Obrigado, Tonhão Pelo carinho Por tudo, meu querido Meu querido Sildenor É, Galego Churrasquinho É, Galego Churrasquinho Lá de... Lá de Brasília É... Mercado de Carne Mesquita Meu querido Sildenor Lá em Guarulhos Obrigado pela confiança Por tudo É, Pixbet Obrigado a todos, senhores Muito obrigado Principalmente a todos vocês Biscoito Papaguara Meu querido Ed E vamos ver se vai sair Mais uma série Fiquem na guarda aí Fiquem na guarda aí É, Os meninos que estão com você lá É, os meninos que estão com você lá Não tem o que tem o doido Falta também Deixa ação de palma aí Se está se separado Pode levar um mão aqui só Vai Ok Você está aí Não sei se vocês estão A presença para falar de uma Se vocês quiserem Obrigado. É, ainda temos 5 mil pessoas na live, senhores, muito obrigado aí por tudo, por tudo, sem palavras para agradecer, todo o carinho, a responsabilidade é grande. Estou praticamente morando aqui no Maranhão, estado meio que abandonado e a gente acredita que vamos estar ajudando. Eu mesmo não trago os eventos, mas através do canal aqui a gente faz a propaganda, faz o desafio, as pessoas vêm atender, tudo isso aconteceu por causa que o Fábio estava aqui, através do nosso canal fez aquele desafio, chegou o Nego Alisson, está chegando aí, amanhã tem jogo, mas não sei que hora vou estar mandando aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Sinuca e vocês vão estar informados, eu vou jogar, vou ver mais ou menos que horário vai ser o jogo amanhã e a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, inclusive no canal, para que vocês acompanhem também o jogo entre Caim e Gugu Sem Medo, beleza? Eu, se não tiver mais jogo, desejo a todos vocês um excelente domingo aí, final de domingo e que amanhã nova semana, nova caminhada, trabalho, saúde, sucesso para todos vocês. É só o que eu tenho a dizer e só agradecer sempre, patrão-se no canal do coração, você que chegou pela primeira vez aqui, acredito que muita gente nunca tinha assistido um jogo através do canal, se porventura gostou, se empatizou com o nosso trabalho, da seriedade do nosso trabalho, se inscreva e deixe seu like, é muito importante a sua inscrição e seu like. Só lembrando que dia 2, 3 e 4, Santo Antônio dos Lopes, as feras todas vão estar lá, vou fazer um convite aqui ao Nego Alves, Nego Alves, 2, 3 e 4 de dezembro, o evento de Santo Antônio dos Lopes, você pode estar marcando presença, todo mundo vai estar lá daqui, inclusive de Barra do Corda. Dezembro? Dezembro, 2, 3 e 4 de dezembro. Vamos lá? Ah, eu vou assumir o compromisso com você, pelo menos o hotel, a alimentação já está garantida, outras coisas a gente tenta arrumar, beleza? Confirmado? Não dá jogo, viu gente, só não dá jogo. Então mais um rapaz aí, um taco forte aí, marcando presença em Santo Antônio dos Lopes, dia 2, 3 e 4. Vê professor, mais uma fera marcando presença aí no nosso evento aí em Santo Antônio dos Lopes, dia 2, 3 e 4 de dezembro. Vai lá com o Bacuri. Ô Bacuri, faça o favor, Bacuri. Pode. Só confirmando, a presença é dia 19 agora, lá em São Luís, sábado. É, o macarrão lá, é o desafio. Chega aí, chega aí, meu querido. Desafio com o grilo, lá em São Luís do Maranhão. O bolo está marcado. Beleza, os dois jogando e pescando. É isso aí, ó, então, dia 19, você não pode perder. Fala, Watson. Galera, quero mandar um abraço para o Eldorado, Carajá, Play Bar, abração a todos aí, tamo junto, beleza? Fala aí, meu patrão, manda o seu recado. Valeu, Pasquinha, segura aqui, barba o bolo. Beleza. Agradecer, meu patrão, Claudio, ali, apareceu, ele vai comparecer com nós aqui, mas estava lá torcendo um abração, meu querido, tamo junto, é nóis. E Goiânia bem representada? É, sempre, a torcida está sempre com nós aí, brigado a todos. Beleza, estava em peso, Goiânia, Anápolis, aquela região toda, parecido. Bahia, todo mundo, tamo junto, viu? Alô. É, senhores, dia do dia, próximo final de semana agora, se Deus quiser, estarei lá em Rondon do Pará, também organizando um turnê lá no bar da nossa amiga Kelly, lá em Rondon do Pará, Escobar. E apoio do meu querido Rondi Silar. O que mais? Só isso, só isso? Aproveitando a audiência de vocês maravilhosos aqui, ainda mais de 4 mil pessoas na live, e a gente sempre agradecendo. Obrigado por tudo, por tudo, por tudo. É o mesmo partido que está aqui melhorando. Vocês vão rolar o jogo aqui, vou ver quem é. Eu acho que é, vamos ver quem é o jogo, eu acho que o jogo é entre... É, estão tentando formar o jogo aqui entre cobrador versus... Cobrador versus... É, parece que vai sair o jogo entre cobrador e... Fábio Maracajá, senhores, está no aguardo aí, ainda temos ainda mais de 4 mil pessoas na live. Então você que gosta da sinuca, apaixonado assim como eu por sinuca, hoje graças a Deus eu vivo da sinuca, não saia daí. Eu não tô acima com a pessoa que agora eu não ia falar bem, amigadíssimo, então eu me dou. Mas não, gosta que tu vai, meu. Eu não queria ir aí, aí... E aí eu vou… E aí, eu vou te dar uma vez, né? Tá cheia lá pro Biroirio, pega R$ 10, pera aí? Tá cheia lá pro Biroirio, pega R$ 10, pera. Tá cheia lá pro Biroirio, pega R$ 10, pera. Tá cheia, tá que me dá R$ 4, né? Vai, que vai fazer R$ 10. É só na palavra, é isso que tem Esse jogo não tem existido o que falaram Aqui na sua obra, o que você falou Eu vejo a minha parte e é só o que você fez Esse jogo de palavra Eu vejo dois mil quilômetros andando Eu arrumo o dinheiro que você está aqui dentro Aqui o bar não fecha não, aqui é baúca, 24 horas 31 dias por mês Tão rápido É, ele agora se for Agora se for Boa noite, Fábio Boa noite, Fábio Boa noite, Fábio Senhores, vai sair o jogo aqui agora Senhores, só lembrando que o pessoal que apostou aí que fez o Pix Quem apostou aí no Cayam Não fiz a aposta Então vou devolver o dinheiro E aqui é o seguinte E quem ganhou, quem fez a aposta, quem apostou no negócio que ganhou Amanhã de manhã, amanhã de manhã Amanhã de manhã eu vou fazer todos, então vocês fiquem tranquilos, tá? Amanhã, hoje eu vou sair ainda, vou gastar o dinheiro Se eu gastar o dinheiro todo, vocês me perdoem E depois eu pago Brincadeira, senhores Isso aí tá fora de cogitação, patrão Não mexe com esse negócio Já me caguetaram aqui Não, não, pode deixar que esse tipo de coisa eu não faço não Ainda não Então Quem não ganhou o retorno Pix amanhã Quem não apostei, quem apostou aqui no Cayam E quem ganhou no Nego Alisson Amanhã de manhã eu faço todos os Pix Tá tudo anotadinho aqui no caderno, beleza? Então peço a compreensão de vocês Talvez ainda faça até alguns hoje Dependendo da hora que eu chegar no hotel Agora no momento não dá O jogo aqui é quem faz nove Eu não sei se tem partido, se é no pau, como é que é o jogo Vou perguntar aqui agora Cobrador tem saída e branca e quem faz nove É dez mil de cada um É senhores, aqui começou a primeira partida O jogo não tem aquela mesma qualidade Mas tem envolvimento da grana São vinte mil Quem faz nove É, eu cobrador Parece que leva a saída e branca Vou só conferir aqui pra vocês стал, certo que tinha boas Vou passar self Tá cheiro Lorena Buf old 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 Jox Ele fr Sandra Amada Na sede, na sede A sede é, na sede Estão hierop衣 Vira a partida aí Lembrando que o cobrador Vou mudar a descrição aqui Vou mudar o placar aqui É uma série só Vou tirar o placarzinho de série Mudar aqui o nome dos atletas O cobrador O cobrador É o Pablo O cobrador 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 É, depois saiu, agora é o outro, professor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Vou dar a descrição aqui Senhores, vale vinte mil reais Texto Tirar esse placar de série Depois eu volto com ele Vamos colocar só Olha como é que é o jogo Vinte mil Porque faz nove né cobras deu É nove né cobras deu O cobrador tem saída e branca Então tá ai a descrição senhores O jogo vale vinte mil reais O cobrador tem saída e branca Tá um a zero Bateu o fango a bola em lixo ali Defendeu Tá transcendo com o canal do coração Ainda temos quatro pessoas Obrigado aí São vinte e três horas mais quatorze minutinhos Aí dia sábado De domingo aliás já estamos Daqui a pouquinho já entraremos na Segunda-feira dia sete Tchau Falar um pouquinho com vocês Diego Fernancio Micael Ribeiro Pepe Fernandes Boa noite meu querido Ronaldo Cícero Deixou na boca Considerou Vai Coloca Tudo igual Dois a um no placar Deixa nesse momento O Fábio Maracajá O José Ibiapino Conectado Cícero Souza Diego Fernancio É Diego Não sei Vamos ver se pinta ai Eu acho que é uma série só Ô Diego você quer contra o cobrador ou a favor do cobrador? Fala ai que eu aposto por você Olha eles são boninhos Eu acho que o cobrador pega ai qualquer coisa ai tá? Se quiser ai Sou contra o cobrador Beleza você quer ir quanto Diego? Você quer botar quanto? Fala ai Rapaz eu não botei o pix do patrão ai num jogo desse Muita gente podendo ter colaborado né? Mas faz parte tá bom Vou botar o número do meu pix ai quem quiser colaborar Olha ai o pix ai do patrão tá na tela ó José Leal Cristiano Duarte MT do corte José Leal É jogo é jogo né senhores Jogo é jogo né E agora vai ter que jogar o jogo comendo o jogo Se tivesse ganho Aqui tá um um Tá um a um tudo igual Quem faz nove Não tá um um de série tá um a um na partida Quem fizer primeiro e quem faz nove Tá Tá Manda o carvão então ai Joaquim Aureliano Rony Gabriel Peraí 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 Passa teu pix pro cara aqui Não peraí Pode digitar ai Digitar ai Mandei mandar o comprovante Tá Já tá valendo já viu Tá valendo Tá valendo É o teu É o teu Eu copro 10% Logo avisando Eu vou te mandar o pix aqui só que já tá valendo agora Sabe que eu copro 10% né De que? De qualquer aposta ai Tô brincando Eu vou te mandar o pix aqui agora Digita ai Digita ai DCP? É, não é celular 45 9 9 906 906 7 2 7 45 9 O nome é Washington Aqui você tá parecendo um porco de granho Você já tá com 200 quilos José Renato Deve ter roubado de alguém ali pra... Rapaz, eu não entrei em contato com o rapaz Como é bem provável que esse jogo aqui também esteja na Bet Sinuca tá? Pessoal da Bet Sinuca ai fica atento ai Bem provável que você esteja Vou só confirmar aqui Eu não entrei em contato com o rapaz É que ele vai falar pra mim É que ele vai falar pra mim Ele vai falar pra mim Eu não entrei em contato com o rapaz Cadê essa barra? Cadê as barras? Dê-lá? Dê-lá! Se caiu eu tô com o rapaz Se caiu eu tô com o rapaz Mandar um alô especial lá para o pessoal de Esperantinópolis Meu amigo Renan Sirlândio, netão de Ceilândia Não, é de Ceilândia, não é de Esperantinópolis não Esperantinópolis é o meu querido Renan A sua esposa, que eu não sei o nome Sirlândio, netão de Ceilândia Mandando um abraço especial do patrão para vocês Tamo junto, obrigado Renan por tudo Pelo carinho, pela confiança Tem o partido, mas ficou na boca É, não considerou não A bola tem E o Fábio Maracajá Faz 2x1 no placar O Joaquim, né? O Joaquim é o Mariano Ele quer botar 300 mil Ele é quem? Sim, mas ele é quem? Ele quer apostar em quem? O Fábio Ele quer ir no Fábio? Cara, para me chamar alguém tem que empatar Aí eu chamo alguém Ou você mesmo pode apostar Se ele mandar o Pix Eu cobro 10% Se você mesmo fizer a aposta aí Ele não cobre nada Mas se eu fizer 10% Adelmo Adelmo Franklin Wilton Querido, eu vou ser sério para você, vou cobrar 10 cento só do lucro se você ganhar, Beleza, pode ser, se eu conseguir, eu vou fazer a aposta aqui. Está 2x1 para o Fabio, você ainda vai? Não vai ser aí, não vai. Vai pirar, vai passar. Quem está com vontade de perder é só me cortar para cá. Veja aí, o último meu reforço. Valeu. Aí é o seguinte... Eu vou deixar cheio contigo para dentro, melhor, né? É o que sabe. Vai ficar aí, pero... El integrado vai ser pingou. Aspetitas, querido, peru más où vai ter eleição. É o que eu vou fazer? É eleição ainda! Esse é o meu zumbi, calma, o zumbi dele. O senhor Fala está confirmado, a lo que está aqui com ele. É o lei, lei de imperatriz. O lei de imperatriz está confirmado. Qual o nome que aparece aqui no seu fixe? O senhor Fala está confirmado. O senhor Fala está confirmado? Beleza meu querido, está valendo Quer pegar? Quer pegar esse quinto? Ele é cobrador Está valendo meu querido, acabei de finalizar a posse aqui, está valendo Combinado Beleza meu querido, está confirmadíssimo, está valendo Vamos lá senhores, Gustavo Henrique, Aldo, Vé, Wanderson, Leonardo Tavares Está transinuando o canal do coração, já são 23 horas, mas 25 minutinhos Vou falar com o Gugu aqui, ver onde ele está, se ele me dá um... ... 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 Chega a 9. Marcelo Carvalho, um abraço para você, meu querido. É, o cobrato matou e descolou, vai para o meio aí na bola. O Adel finalizou, que tacada é essa, hein, cobrador? Está ao vivo, viu, cobrador? Não esquece não, tá? É, senhores. Para jogar, descolar e o cara morrer, né? Aí o vireiro da bola. Senhor, tem mais. O Gugu Semido está chegando para jogar amanhã. É, mais jogos aí, mas o Gugu Semido vai jogar de 50 mil. 50 mil de cada. Hoje foi 100 mil de cada. Marcelo Lucas. 3 a 2 no placar aqui para o cobrador, lembrando que é quem chega a 9, vale 20 mil reais, uma série só. 16 mil de cada. 16 mil. Maravilha. a o 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 rapaz foi no banheiro ali vamos ver se agora dá tempo a gente colocar propagandazinha aí de um minuto do extra men ver se dá certo rapidinho um minutinho não já tá de volta não dá tempo vamos voltar aí o 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 do o 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 cobrador fechou mais um eu acho que é 6 a 5 o placar só conferir para os senhores aqui 6 a 5 no placar aqui encostou cobrador hein o o agradecer mais uma vez a caramba muita gente se inscreveu hoje no canal quero agradecer só nessa live tivemos praticamente quase 400 inscritos só nessa live então muito obrigado senhores eu lembro que quando eu comecei o canal para o desejo era conseguir e mil inscritos né para a gente estar iniciando as lives e graças a deus foi muito rápido vocês me aceitaram aí me receberam com o maior carinho e hoje numa live a gente consegue aí cerca de quase 400 inscritos é muito bom muito prazeroso muito obrigado pelo carinho que vocês têm para com a minha pessoa e tamo junto e a gente sempre procurando trazer bons jogos bons eventos aí para os senhores e 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 patrão aqui juntamente com vocês com o nosso canal e 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 o cobrador tem que tirar agora uns coelhos aí da cartola para tentar reverter esse placar 8 a 5 e 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 ele tem um suicídio aí então essa bola aí com suicídio é mais fácil é e encostou de vez 8 a 7 em e sinuca chapecó boa noite a rapaziada de sinuca chapecó obrigado pelo carinho e e e e e e muita propaganda falando meu querido robes curitiba essa não tivesse propaganda a gente não consegue meus amigos a viajar aí para levar bons jogos aí para vocês pagar hotel todo dia alimentação comer fora e 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 continua pifado aqui o Favo Maracajá e oito a sete no placar e e e e e e acho que vai para a defesa não vai tentando finalizar não vai para a defesa será que teremos um oito a oito a esse mas lembrando que o cobrador tem saída e as brancas aí do Favo Maracajá e vocês não me abandonaram não achei que muita gente ia sair da live né pessoal chegando a próxima 4 mil pessoas Obrigado Obrigado pelo carinho estamos entrando vamos entrar por madrugada dentro Agora que é a hora que o pai chora e o filho vê oito a oito no placar pegar uma palavrinha aqui com o nosso querido pica-pau Fala pica-pau boa noite seja bem-vindo a Barra do Corda a jogos não eu fraquei a fraquei pica-pau que é uma figura como é que ficou ele faz quanto é senhores o dia sabe que a gente vai precisar é senhores agora vou zerar aqui quem chega a três primeiro senhores zerar aqui o placar quem chega a onze então a treze a treze a quem faz entendi a beleza então quem chega a treze agora senhores empatou oito a oito botaram mais cinco quem chega a treze primeiro e teve a bola do jogo Fábio Maracajá duas vezes é ele tem um partido aí do suicídio agora quem chega a treze senhores mais cinco partidas tá oito a oito quem faz chega a treze bateu finalizou e chega ao menos com bola ela vai me pegar de novo me pega só uma vez passa a frente cobrador faz nove a oito senhores e ele teve duas vezes a bola contida oito passou duas bolas razoavelmente boa esse cobrador tem estrela escapou duas vezes uma bola razoavelmente fácil e aí o 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 nove senhores o 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 cobrador parabéns pela vitória mais uma vez um abraço para todos os meus fãs e os fãs do Fábio também um abraço é o cara na frente manda até abraço para os fãs dos outros rapaz o 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 se o cobrador bater você já ganha É isso Ganha tudo, ganha de dentro e de fora O cara lá falou, pode pegar o dinheiro já Quem ganha aqui é quem ganha o cobrador lá É Quem ganha o dinheiro é quem ganha O O O O O O O Ganhou tudo, ganhou tudo Fez o limpa geral O 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 Quem faz oito? O É, melhor de três. Quem ganhar duas leva o dinheiro. Jogo vale vinte mil, melhor de três. Quem faz oito? É o jogo de dupla, senhores. Então vamos lá, patrão sinuca na do coração. Voltamos ativo aí. Desculpe. 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 Dá um a zero aqui pro, pro, pro Fábio. E pro, Maracajá versus Pica Pau e Breno. Se eu preso nesse jogo, não tem mistério. Quem acompanha esse jogo sabe né? Cada um joga, taca uma vez. E assim, sucessivamente. Pica Pau, muito tempo que eu não vi ele jogando. E agora tá de volta aí a alça. Bateu, finalizou. Deixa tudo igual uma uma no placar. É, esse jogo promete ter emoção. Esse é um jogo de duplas aqui. Batou-se no canal do coração. Obrigado aí pelo carinho. E pela presença de vocês aí. Até essa hora da madrugada aí de domingo. Já é uma e quarenta e seis já. Obrigado pelo carinho. Temos mil e seiscentas pessoas ainda na live. Bateu o Kayan. Passou a bola o Kayan e o Breno aí. Segundo informações. Segundo informações. Joga muito bem aí. Vamos ver qual é o talento deles. Mas vem o bumbi que lá a gente pode usar a bolona, né? Não é não. É bolinha. É tudo. Olha lá. É porque ele é bobo. A cabeça dele é pequenininha de burrice. É grande, é grande, é de burrice. A cabeça dele é bem pequenininha. É, a cabeça dele é assim. É assim. É assim mesmo. 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 O Breno Rodrigues. Camilo, você quer apostar em quem fala comigo, Camilo? Fala aí que eu arrumo a aposta aqui pra você, Camilo. Manda mensagem pra mim agora no WhatsApp aí, Camilo. É, e o Breno com o pica-pau faz dois a um no placar e o Breno. S ñ bora, piquinha, piquinha, pique não, que d ela dorme agora, quinquinha. Piquinha é um garota? Um garota, senhora. Piquinha. Um garota, que a Japão? Tenho, outro. Como é que era tudo dentro da cor, né? Será que é artigo da mão que a gente está ab Hera? Joga quem quer Joga quem quer Joga quem quer Joga quem quer Tem nada a ver não Quando o cara sai, joga um pouco de coisa Quem quer Não tem tabelo mesmo Não tem tabelo mesmo É, rumei, rumei Isso é tudo Isso aí não é do alcançamento É da hora da saída, tá malvado o que a gente quer O cara fez um sexo, não gostou Vou trocar de passando Os dois tem que jogar Pode ser assim né Ô cobrador Cobrador Aí eu tô trouxa O que você tá aí Fala aí meu querido, você quer ir quanto Fala comigo Tem que esperar empatar pra me chamar alguém aqui Tá dois a um por enquanto aí pra dupla do Pica Pau e do Breno Tem que ter tempo que não deu coisa Tem que esperar pegar uma brincadeira Tem que esperar empatar aqui Sem empatar eu chamo, beleza? Tem que esperar É o mais gato que 10. É o mais gato que 10. Não perdem essa é você que no mundo todo tem jeito. Ele é parceiro. Ele que encerrou minha carreira. Ele conseguiu fazer o dinheiro, ele deve dar uns 700 mil por mês. Não vou mentir não. Ele montou um camarada na cidade de 70 mil por mês De 15 anos Conseguiu especializar um satanás Conseguiu especializar Um menininho da panela pegava ele e matou ele Ele era perto de barriga O importante é a saúde Se empatar eu chamo aqui Não chamo para nenhum tipo de aposta se não tiver empate É o 36 Ele é assim Você vê aí como é que ele tá Ele tá aqui assim Todo mundo sabe que tem 32 Aqui eu vou dizer uma Quem acabou com a carreira dele foi eu É verdade É de tudo que tinha o que não tinha Ah tá Eu quero ver se eles deixam só o outro jogar Vai muito bem Agora você pode dar 4 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 O Gil Presta é uns tesouros Deixa ele trocar O que você tá sendo? O Gil Presta é uns tesouros Deixa ele trocar O Gil Presta é uns tesouros Deixa ele trocar Fala Vinicius Fala Vinicius Que que você não vai na chama Tem uma nação de serra e por aí Beleza Beleza É bom da rua né É bom da rua né Fui lá no concertão de banho Vai abrir Falei eu não cheguei É bom da rua Falei eu não cheguei Tá cansado Desgraçado Falei o que ele está Fala da vida ali. É que ele pega um monte. É que ele pega um monte! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Para que essa saia legal! Que é estouro suci para a ação, né. E o dinheiro? Como lhe falei? Chaco do Há! Estouro suci para a ação, né? E o dinheiro? Se fosse meu sete era jogar o Fábio e esse aqui não sei se é Cacau Cibozinho Ô Vinícius, faz o que quiser aí, cara Aí já fica o dinheiro aqui com a Cacau e a gente levou Chibata, hein? Não, não falem que estão se balendo se quiserem Chibata mesmo Aí tem que pegaram se balendo Pega aí no cima aí, ó Pega aí no cima aí, ó Pega aí no cima Ah é, aqui agora pegaram aí Pega lá no rapaz Pega lá no coração balado Café? Que quebrou também Aí que foi Mas até aqui agora, quem sabe, não dá uma bala nesse vídeo Se eu ganhar trinta reais desse porquinho Que eu já volto um dedo de tudo Aí pronto, pai, eu gostei que tu me dá no topo Pega aí que eu fiquei com você Ficou com o bicho de quê? E pra no Pix, velho Fica pau, Gui Eu com o bicho cheio de ficha, fica ganhando Devolver a cincha aqui e a caixa já fechou Vai devolver ficha, né, ganhando? Ficha que cansa, né? Aí eu vou pegar uma cara com o bicho cheio de ficha Mas é pro próximo, vai É, é pro próximo, vai Eu vou te aproximar Abre aí, Pato Abre aí, Pato Abre aí mesmo, aquele negócio de medo Abre aí, Pato Abre aí, Pato Mas eu perdi o meu E agora perdi o meu E agora perdi o meu dezembro Abre aí, Pato Meu jogo vale vinte mil, dez mil de cada Melhor de três séries, quem faz oito Três a um, a dupla do pica-pau com... Com Breno É Breno, né, o nome dele, esse É Breno, né, o nome dele, esse É Breno, né, o nome dele, esse É Breno É Breno Vou deixar ele ver a bola Não Não, não É Breno É Breno Vai, pô Tá, pô Deixa eu arrumar essa coisa É A pô Pode deixar ele ver Pode ver Amanhã se ganhar, pode dizer, pode ganhar, mas vai ter que quebrar uma perninha Ou vai ser roubadinho igual do dedo no palco Eu vou gerar um parceiro assim que o parceiro fala Marca aí, meu! Não vai escapar, eu tenho medo dele Ah, pois aquele ali não vai escapar não, não me devalha, porra Só não volta mais, né? Só não volta mais, né? Volta mais pra lá, volta mais 50 amanhã É, meu patrão, você pegou a mim desesperado Mas você fala que tem crise no Brasil Fica desligado de quem tinha tirado de 100 Parece que é o moço que ele teve A gente vai se cobrou pra lá O cara que ele não é parceiro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, cadê ele? A gente joga com uma linha, um rapaz falam lá Claro, a cada partida, não se cobrou Senhores, tem 300 aqui Chegou 300 no Pix É esse aqui de um rapaz fã do nosso canal E ele é a dupla do Breno com o Pica-Pau Alguém quer ir? Pegou já, tá pego Beleza O rapaz é Breno, tá? Você é o Cayam Tá feito aqui é o Vinicius Já tá apostado, Vinicius O que é que tá jogando 3x2, né? É só nessa série, né? Pode puxar uma vez Pode ser nessa série Vinicius, apostei nessa série, tá? Tá tudo igual É só um campeão nessa bola Não tem nada É só um gato, hein? Mas é um gato, hein? É só um gato, hein? Mas é um gato que é bom Chegou mais 100 aqui Chegou mais 100 aqui Quer pegar mais 100? Tá valendo, Bacuri Nessa série? Pode trazer Já peguei aqui Esses aqui tão precisando mais que você Você já fez a feira Peguei aqui, meu amigo Só nessa série, tá? Só nessa série, tá, o Vinicius Nessa série, meu amigo, que pediu Vamos botar 100 Tá colocado Ah, agora sim, mano Pronto, mano Você tinha que ter feito, era cedo, né? Mas tá tudo bem Tá aí sim Faz comida, moço Pessoal que vai amanhecer o dia, moço É o rumo de joga Se fosse um bom cargo Mas é o rumo de joga É o rumo de joga Aí, Marcos Ele é foda nesse toque de bola É, hein? Ah, cara Não dá um negócio desse aí, não Não dá um roxo É, lá é pra dar um toquinho Tá aí, né? Mas tem um roxo E a gente não dá um roxo E a gente tem que ter feito de joga A gente tem que ter feito de joga A gente tem que ter feito de joga Você vai deixar a defender ela pra você, não? Então não vai deixar ela pra você, não? A gente tem que ter feito de joga É, você a gente tem que ter feito de joga Eu sou filho da defender aí, mano Eu tô matando Então vai dar o fim demais Vô, Zé, é, não Não, bota pra ela bater aqui, não Que ela vai abrir Vai ter essa mesa de escurrer Que ela para O carro joga, acerboso É só que te julga nessa aí É, na vida não Agora 5 de mal Será que você vai passar o meu 5? É, o senhor está 3 a 3, tudo mal Arrumou o cozido aí da magreta É, arrumou o cozido magreta, certeza Dinheiro da Eva, né moleque? É, arrumou Olha, foda a tacada dele Vai lá Vai, como ficou bonzinho para ele Você já sabe Você vai jogar na pra lá e pegar Me dá, seu ceguinho Ah, calma, você me deixa clara que eu vou passar em cima de um claro, demônio Eu estou dando... Meu Deus, que coga Estou dando a luz, rapaz, estou dando a luz, rapaz Aqui é a luz! Tamo dando a luz, rapaz, a vida, a bola, a vida, a vida, aqui nós damos a vida, as bolas. Eu acho que o Breno vai soltar essa bola pra dentro, né? É isso! Que efeito foi esse? Pô, moleque, dá a vida, moleque, dá a vida desse dinheiro, moleque. Rapaz... É uma que vai lá na barriga, moleque. Ah, vira, moleque, que milhão e a gente sempre tem que parar a vida dela, não. É, ele tá aqui pra lá. Eu tava tentando ter o ósseo, né? Eu tô agachado, hein? Tá fazendo uma cagada. Ah, tem loja de matar o bolo dele. Essa tá na casa, sabe, essa casa tentando perder mas... Dessa aí eu nunca tinha visto, não. Que faz certo. Ei, meu garoto. Aí, eu vou botar mil, que não foi matar essa bola. Não foi não, ele vai lhe aferir com ele. Ah, mas você tá me enfeiteando, não sei. É, eu vou botar. É, eu vou botar. Acabou de se caguetar aqui agora. Vou mentir. Vai lá pra dentro. Desgraçado, maldito. Ô, bicho, tá chumado afiado, viu? Quase. Vamos maneirar um pouquinho pra ele. Nós tá querendo matar tudo. Tem que matar tudo, é ele que é campeão. Não, não, não. Tem desafio do Brasil todo. Gelo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, tu não tá metendo as mãos mesmo, hein? É, tu não tá metendo as mãos mesmo, hein? É, tu não é, tu não é, tu não é, tu não é? Foi. Rapaz! Ah, Piquinha, não é foda! É só que eu pernambuquinho na defesa, viu? Foi! Eu só queria matar, mas eu não sei matar! Só essa! Nossa, Piquinha! Só essa mais boa! Bota a paella! Bota aqui! Não chegou, não! Deixa eu passar! Calma aí! Ei, que graça! Tem que ser nas tabas de Mosex! Tem que ser nas tabas de Mosex! Tem que ser nas tabas de Mosex! Agora ele não erra! Agora ele não erra! Bote, ele não erra! Errou! Agora aquela praxinha lá, Piquinha! Eles não sabem fazer isso, não! Ei, eles não sabem fazer isso! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Mas, né, gente, depois não falo, não! Não tem que ser! Todos vocês aqui! Patrocinou o Canal do Coração! Na madrugada aí, já de segunda-feira! Amanhã é de segunda-feira, né? Não é fácil! Não é fácil! Não tem que ser! Não tem que ser! Gilberto! Ah, junto ao Camilo Rodrigues! Fala, meu querido Camilo! Camilo, coloquei aqui! Sem nessa série aqui, tá? Só nessa série! Você é o Breno com... Você é o Breno com... Você é o Breno com... Com o menino lá! Com o... Fica a paz! Beleza? E eu sou o quê? Um... Pé de braço! Tem gente querer apostar no Breno com o Fábio? Já fiz as apostas! É... Me mandaram o quê? Querendo apostar no Breno! Querendo apostar no Breno? Se é alguém aí... Tá apostando o Fábio? Conta o Fábio? Tenho que te fazer o vídeo! O Patrão Sinucano do Coração! Aqui diretamente de Barra do Córdo do Maranhão! Pala, boa bola! É... E aí vai para trás. O somador vai para baixo. O moço aqui é o pé do rei. O cara trabalha todo o seu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vai doer com ele. Vai doer com ele. É, senhores. 4x4 no placar. Joaquim Pires. Fiauí. Um abraço para o Joaquim Pires. Lá no Fiauí. Estamos juntos, meu amigo. Luiz Alexandre. É, pica-pau. Passou uma bola muito fácil aí. Tive chance aí de colocar um 5x3. Lembrando que é quem chega a 8. Estou sério. E a comidinha hoje estava gostosa. Aquele franguinho estava gostoso. O que é o giz branco? É o giz branco aí, patrão. Giz branco. Falando aqui do extramém, senhores. Extra Man Eu não consegui colocar aí a propaganda Extra Man hoje, mas Extra Man É um fortificante aí Pra você aí se tornar um herói Na cama aí com a sua companheira É Extra Man Esse eu garanto, esse não falha, ok? Então é Extra Man E você recebe aí É o contato aí, quem tiver Eu vou dar um jeito de colocar aqui O Zap aí Do pessoal responsável pela Extra Man Amanhã tava tudo organizadinho Que hoje não deu pra colocar a propaganda aqui Do Extra Man, mas você vai Levar duas cápsulas Adquirir duas cápsulas E Inteiramente grátis, ok? O Extra Man Tudo que você precisa pra ser Um herói aí com a sua companheira E essa série tá tudo igual 4x4 no placar Que isso, Fábio É, rapaz 5x4 no placar 5x4 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 É, e agora é a vez do Breno, o Breno que já mostrou aqui, ele joga muito bem, tem talento aí Olhou ali, vamos ver se vai colocar com a mão Nossa senhora, por muito pouco a mão não conseguiu Bateu e finalizou É, senhores, as 6x4 no placar Não é, fica na praia, acerta ou saiu Mas foi bom, não foi rápido Força rapidinho Essa aí não pode acompanhar o pensamento deles Dá mais uma vacina, não acaba de imunizar É, senhores Essa barra do corda Que vai atrair só daí pra frente Essas coisas, vocês vão ver muita coisa, viu É, vocês Vocês não viram nada não Vai migrar muitos jogadores De todo o Brasil pra cá, vocês vão ver coisas Tá certo, senhor Neves? Vamos lá, o 13 de garacá É mentira Abição Miranda Miranda É, senhor, já temos aí 4 horas, mais 33 minutinhos de live na companhia da maioria de vocês. Obrigado pelo carinho sempre, sempre agradecendo aí o privilégio de termos aí quase 2 mil pessoas, são 2 e 11 da manhã, obrigado pelo carinho. Ai, 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 senhores, é a bola realmente. Capricha, capricha, capricha. Essa bola aí, por causa da piquinha é o melhor do brazão. Olha o que que foi? Quer aí a perna um pouquinho para defender mais rapazes. É, senhora nega o que? É a bola! Agora ele pode deixar o portão da mão... Só uma sofa, uma sofa... Ah, nogalilhas. Isso ai também vai vr. Isso ai também vai vr. É o pressão do chão daquele. Não, é só arroz, de arroz. Ó, cadê a gente aqui? Passou uma bola dentro da outra, senhores Passou uma bola dentro da outra Eu tinha visto isso não A graça é essa aí, a graça é essa aí, moleque É, senhores Ele faz sete aí, senhores Sete a quatro no placar Oi, me dá uma bola Eu tô precisado É Eu tô com a primeira aqui 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 Eu tomava duas e o copilou Eu tomava uma bolsa O cobrador lá tá viciado Tá no ar do milão Bora com a balança Se tá com dinheiro, tem garanto É, eu tenho que tirar a sal Daí eu posso ficar com remoto É isso Falou, patrão, boa noite Bom descanso É, tá pifado aí o pessoal Ó Ó O rei também vem de uma fome esquisita, né rapaz? Parece que a história não vendia nada Ele não parar nem pra comer na presa, ele chega logo Mas tu me deu um pouquinho lá, tá? Agora é só o que sou que eu vejo É, eu tô com o que eu volo mesmo, depois que eu não erro eu volo Nossa senhora, é Quando quer desse jeito, senhores, quando erra, serve É, eu pego um pouquinho os capa melhor Não, não vai focar na defesa do Brasil É, eu faço bola Galera, tô indo embora Mas não é pra joga Meu marido Esse é o meu marido Ei, Ars Pode ser duas e dez Nesse palco Ah Duas e dez E aí faz sete a cinco no placar Continua pifado aí a dupla do pica-pau com Breno A bola matou aí A bola não é o A bola não desceu, né? É que não desceu É só um dedo também Eu sou um dedo mesmo Não, não adianta taxar agora É, eu sei Não é moleque? É, maluco, não vou deixar jogar lá no bloco Não, 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 não Vamos lá Olha só, tá bom Olha aí Dá, fica a batalha Quem é, quem é, quem é Eu ia jogar palma de essa bola Eu ia jogar palma de essa bola aí, pô Não me doa, faz a piquinha de braça É, não é, não é É, é É, não é, não é É, só pega o pico Pega o pico Igor E agora E agora E amanhã promete muito mais emoção aí pra vocês Aí eu vou lá Ajuda ao seu Não dou conta Vou fazer uma coisa pra não aguentar Então eu vou açúcar É Aí eu vou lá Abate no teu conta Então eu vou fazer o teu conta É Faz o que tu dá conta Vem, meu É Ó Você Acaba com efeito Ah, mas não, se a bola repica aqui Tá bem, tá bem Tá bem Tá bem Ah, vem Vou pegar o braço, cadê a força? Cadê a força? Eu tenho que botar a força no braço. Ai, ai. O pessoal é rapaz, deixou uma bubidinha. O Miguel é um doente. Vou desgraxar, mano. Poxa, desgraxar? Eu vou jogar pra não ganhar. A gente vai jogar pra não ganhar. Vai, vai! Bateu e finalizou! Ai, você tem que bater conta. Mais um a zero de série. Vou botar um placarzinho de série aqui pra vocês. Tenho oito meses que eu não vi um padrão. Outro padrão que eu deixei em São Paulo, eu matei meu padrão. O que você tem? O que você tem? E aí, mano? Não fica assim, né? É, velho, velho! Olha, rapaz! Um pouquinho... Deixa o fogô dar essa tacada para ele, Fábio. Deixa. Deixa o fogô dar essa tacada para ele, Fábio. Deixa. Deixa para o fogô. O homem que não acha que esse piquinho ia matar essa gota. Sim, mas eu já defini. Então, ele agacha. Ele tava bem acima. Ele tava bem acima. Aí ele tava acima. Você já foi prático mesmo. Aí virou campeão. Vem lá nos palos, aí virou malandro. E aí, senhores, um a zero de série aí para o pica-pau. Não... Eu fiquei com medo de pagar a dúvida. Não é, de morrer de merda. Não é, de morrer de merda. Não é, de morrer da merda. É, ela se sentindo bem. Quem é que não se sentiu bem, mano? Não... Não, eu sou catôr do lacol, catôr o olho. Bacuria vai mais nessa série agora? Alguém vai mais senhores? Tem mais de 300 aqui, tem 400 aqui Tiro 10% meu preto, do lucro A polícia tem 17 bilhões na conta, mas o que a pai ia conseguir? Tem uma força dessa que você queria que não te abraça ninguém? Passa mano Trava o rola Vai Esse homem não tem nem que nós ir nessa cor Tem que deixar o rapaz Esse daqui ta horado Sentiu Ele me derrubou, ele vai querer voltar Eu não sabia que ele ia acabar do Paraguai também É gente, quebrava minhas pedras Todos pra cá Tudo pra cá Eu queira ficar a fixação Não vai ficar lá É mas quatro Tem Tem Desde aqui Tem o ladinho Meu amigo, eu não procurei aqui e ninguém quer mais não, manda o seu fixe aí que eu já reembolso o seu... Aqui é isso, mas a mala nossa é muito fraca, não é? Ele sabe esse negócio, né? Sou filhinho O meu forte é ali, ó Eu sou campeão, o mais forte da minha cidade é eu, da minha alma É, só tem uma casa Só tem minha filha, só tem uma casa aí, só Tem que calar a sua, né? Também tu mais fraca é isso aqui, esse cajão Foda, moleque Foda, meu Deus Mas é forte o que mais, né, velho? Ah, demais Foda, moleque Foda 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 Calma lá na rua e ela falou Ô meu pai Você é forte também, vai Rapaz, eu sou a pior galinha que existe todo mundo Não vai, vai pra defesa Eu vou Aí eu vou, rapaz aí Aí eu vou, né? Você tá aí? Vai, rapaz Eu vou, né? Eu vou deixar Vocês pra cá Vamos lá vir pra cá, vai Tamo junto, meu amigo Ah, quem joga é ele, né? Ah, isso é prático Eu vou Que isso Que coisa Que bola Ô moleque Eu sou forte São mais bota da minha rua Piquinha da barriga Eu tô com a bola Não é bom pra lá Não é bom pra lá 500 aí Você é quem? Sou ele lá Tá lá para 500, tá lá para, valeu Até o final Valeu 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 Desculpa Valeu Valeu É, eu acabei de falar pra ele aqui Fizemos a última viagem A música vai dar certo, né, velho? É que pode dar certo, os bichos. Foi eu e o Chico. Chico Borracheiro. Você vai sempre pegar palco, por gentileza. Obrigado. Fica na frente da bola. 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 Alô, moleque, velho! É verdade! Acho que tem uma dupla. 3x7 no placar, senhoras. O que você tá assistindo? Aqui você tá cheio. Aqui. Pois não! Cuidado! Nosso. Esse cara ainda gosta de meter chave para cima de mim. E o dele tá cansado a um também? Não, eu tô falando... Venha te jogar com ninguém. Quer jogar com ninguém. É pressão de troca? Ali, a gente tem ganho conversar com o galera não quer lá. Dá bom? Dá bom, não acha? Ele é presidente, dá pra fazer o que a gente quer. A bola dele está pegando de Brasília, seu pai. Alguém achou o dinheiro do carrinho, encheu? Vai no três, pai. Enchei, pai. Fala legal. Eles não gostam de jogar assim. É. Mata, mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, mata. Enchei, em seguida. O balão está colado, os fósforos colados. Não matavam. Enchei o ar hoje. Quem é? Eu enchi o dinheiro. Quem pegou vai pagar uns 10 mil. Eu deixei em cima da cadeira. Não, ladrão mesmo. Tu fala que eu deixei. É, está filmado. Quem tiver que botar, bota a volta. Porque depois eu deixei o 10 mil. Ele vai pegar. A gente vai escudiar para estar se forçando. Deixei para o dinheiro. Deixei para o dinheiro. Deixei para o dinheiro. Deixei para o dinheiro. Não. 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 Eu não vi peguei. É, está acabando. É. É esse aqui. É. Agora sai no motor comprovando, vamos Rudolph. Parece que ele pegava o dinheiro. Tá que eu dei אלho. Nãoakei o dinheiro. Não Mexico que eu adorassee para dar banhão. Isso aí. Isso aí. Tá primeirolimpo Bianco. É. Não dá essa chave aí, porra Foi quando começou o jogo e foi caindo? Foi quando estava começando Foi quando estava começando Vou puxar aqui A câmera eu vou mostrar Só botei o nome Aqui eu vim para a câmera Vai roubar Vai roubar Mas o bolão está perto Olha, a gente está acima dele Pelo menos que estava Pelo menos que estava mais eu Pelo menos que estava mais eu Se tu roubar agora foi tudo Pegou meu dinheiro aqui Não é que dá para mim do arroz Vem no corpo Agora, você não vai ter que ir Nãoia não Senta É Para passar o telecoferro Vem lá 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 Vem cá É a segunda vez. Quando ele começar, pode colocar na primeira partida e volta a São Paulo. Não, estou começando do início aqui. Vamos lá, que eu vou estar mostrando agora. Calma lá, tudo encheu. Era ali, o Tchalme foi dois mil reais. Ei, rapaz. O Tchalme foi dois mil reais. Posta lá. Posta o ouvido do lado de dentro. Posta o ouvido do lado de dentro. Ah, não é isso. Agora, por favor, não me dá pra conseguir isso. Não, mas cara, eu pensei que a P.C. você então tem que limpiar a P.C. Olha só uma coisa que a gente tem um C.C. deano. Porque eu tenho 10 mil, tanto que eu perdi lá, tu achou? E foi 2 mil, já captei e cheguei. O que você não tinha na outra, pô? Se eu tenho dinheiro da P.C., eu faço isso. Eu tava montando de essa situação. Não, Caioca, você não encheu, não? Encheu, não? Não Mas vocês olham lá e vêm para uma porta, né? Encheu, não? Mas tu encheu por quê? Então eu só sei que eu acordei a porta de droga A porta de droga nas câmeras lá dentro Você está na do nove, né? Não tem dinheiro, não bota dinheiro não aqui Já olhei e reolhei Saiu a chave dele, que ele não vai comer isso, porra, pelo amor de Deus Mas tá certo, naquelas horas eu acharia, não tinha dinheiro, vai ter dois mil reais, porra Não tinha nem de pacata, tá? Não, 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 não começar Aí, pra quem tá chato Tu é o que ele tá louco, não é essa, porra Deixa o Luan lá Pra começar, não tinha dinheiro Agora o próprio parceiro fala Não vai começar tudo o dinheiro Acho que não vai começar tudo o dinheiro Não, não vai começar sem dinheiro Não vai começar sem dinheiro Não vai começar sem dinheiro Já ornei ou já ornei? Parece não Foi, tá, foi Chávez só para descansar Não devia passar Chávez foi uma sorte até os gastos Não devia passar Não devia passar E se der uma churra Se der uma churra de Peleréca Se der uma churra de Peleréca É o que? É 3x2 o jogo É o que? É 3x2 o jogo? É 3x2 o Capão? É 3x2 o Capão É É É É É É É É É de segunda-feira bom dia a todos vocês obrigado pelo carinho tem pessoas aqui estão desde o início comigo que vão pra cinco horas de live patrão se no canal do coração para diretamente barra do porta no maranhão é o link da cacheta está aí no chat você clica no link da cacheta e já ganha 10 reais de bônus participar das mesas aí de cacheta cachetão e pife beleza senhores então vamos que vamos falar e agradecer eu é rio esporte agradecer ea cinco estrelas do meu cliente do ouro ela desceu zeus hotel zeus hotel que fica aqui na triste dela venda principal aqui de barra do quarto do maranhão você que chega em barra do quarto do maranhão quer se instalar bem quer ter um conforto bacana é piscina academia zeus hotel a sua melhor opção em estadia que em barra do quarto do maranhão obrigado zeus pela 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 confiança e pela parceria tamo junto há um alô aí pra via expressa via expressa é uma churrascaria e grelhados aqui em barra do quarto maranhão a venda principal aqui é você encontra via expressa é picanha tudo que você precisar de bom aí atendimento ambiente top comida boa é na via expressa e aí tamo junto pode ir lá conhecer garantido tá 4 a 2 no placar lembrando que tá uma zero de série pica-pau e tá quatro a dois tá uma zero de série que faz oito beleza senhores e agradecer então eu morro obrigado eu morro da confiança galego churrasquinho lá em brasil acho que nosso querido galego esse eu recomendo muito bom churrasquinho amado galego lá em esqueci o nome da cidade mas já já vou lembrar para estar passando para vocês o salário do bolo aqui é o outro mais mais errado e aí tem esse aí pica-pau sem o que esse espetáculo do rapaz é que coisa não papa Pus! 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 Que ameaça desse moleque, hein? Eu vou falar que eu ganhei no irmãozinho. Esse aqui a gente ganhou uns pau. Tá goleado. Eu te ganho uns pau. Eu te ganho uns pau. Eu vou. Eu te ganho uns pau. Eu matei alguma bola difícil aí. Eu sou campeão. E ele disse que eu tava jogando. Eu sou campeão. Eu vou lá. Eu não dou. Eu vou. A minha força aqui tá sempre jogada. Mas dá pra matar agora. Eu não corro nesse jogo. Como é que ele corre? Se não correr eu te falar que eu encargo é muito sério. É sério. É sério. É mesmo. Esse cara é aquele outro. É sério. Tá. Você gosta de ficar na frente da câmera. Tinha tempo que ele não aparecia nas lives. Vai ficar bom. Muita faca, muita faca Eu sou o mais forte da minha voz Piquinha da Bahia O moleque forte tá dançando Tem dança? Pode se dançar Mas não vai ter amanhã Hoje nós estamos fazendo a apresentação Tudo sério da moleza? Tudo sério da moleza? Não, eu tava na pressão Eu saí desse Eu saí desse Agora todo mundo na galinha caipira Engatado, vai comigo Pai, pai joga Quem é o mais forte do Brasil? Quem é o Pernambuquinho perto desse meu alcance? Eu falo a verdade Vai fora da minha mãe Pega uma ele aqui Pega uma ele aqui Pega uma ele aqui E aí patrão Você viu o Fabiano? Patrão, esse giro aí ele não errou nenhum 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 E também passei com você aí Você que vai estar na puta toda a minha equipe Eu? Pode vir, vir, vir Ué, vou fazer o que? Você que desafiou Desafio é que tá só no bar Não vai fazer vídeo, que ele não precisa fazer nada Foda-se 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 1-0 de série Pica-pau e Breno Foda-se 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 Atravesso 6x3 do placar Patrão Sinucra, quase 1500 pessoas ainda na live 12h44 da madruga Obrigado pelo carinho Todos vocês, você que está chegando agora não é inscrito Se inscreva e deixe seu like É muito importante para o nosso trabalho, nosso canal O que eu vou ganhar, vocês estão nem achando o que eu vou ganhar Uma filha Não é inscrito Não é inscrito Não é inscrito Não é inscrito Se você está querendo, fecha os olhos Não é agra A nossa salvação só para os caras E o outro vai matar com ele? Só eu, bicho. Já me chamou na mesa de 14 horas. Essa aí é minha força. Tá jogada, mulher. Vocês só querem pra ir pra minha força. E agora? Como é que sai dessa, piquinho? Eu sei só fazer isso pra ele. É matar a maca. Seis a três aqui no placar, senhores. Bateu e finalizou. Mais seis a quatro no placar. Parou, parou. Acabou a série, hein? Tá duas vezes pra pé. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Acabou. Seis a quatro, não? Rapaz, tem que puxar. Eu acho que é seis a quatro, João. Eu acho que é seis a quatro. Marcaram o gol mesmo aí. É seis a quatro, João. É seis a quatro, João. Seis a quatro. Seis a maconha ou não é a maconha? É isso aí, João. Fábio. 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 É verdade. É porque a gente tinha marcado ali. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente está querendo passar. Mas deixa da chapa no café. É porque o cavalo tem que curar o cavalo fundido aí para seat. É porque o cavalo tem que curar o cavalo fundido aí para o lado, só. Vamos curar a cavalo aqui pra o lado. E jogar isso aí, Fabio. Eu tenho certeza. E eles batem o olho e nós perdem o olho. É só ver jogo, não. Porque tu tá esperando uma hora. Tu tá dormindo... A gente, se eu acordar cinco horas ta correndo a olho, Foi tirar o leite aonde? Hã? Foi tirar o leite aonde? Fazer sério Qual o fazenda? Você foi tirar o leite? Não Você pode se guardar lá, irmão 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 É que eu dormi, eu dormi Eu dormi Meu, licença, meu querido Vou acabar no meu amor, irmão Ele dormiu lá, né? Vou, mano Pra quê? Só pra perder? Ele só passou a se dar o valor Calma, né? Porque aqui tem estratos de arroz Que é de que vem dentro do drede Não tem mais de um ainda, né? Felicita dele Foi? É o seguinte Diz que foi lá até hoje Só tava, não Porque se deu dentro Ê, baralho Tem uma oportunidade Uh, uh, uh Chegou a A e volta E foi lá Que baguco Eu sei, o quê? Não sei Mas quem recebeu o dito foi Eu Mas quem mandava dizer O cara foi lá Vai mudar o quê? Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Agora deixa o que a gente gosta E aí deixa o que a gente gosta Oxi, mano Rola, bola, bola, rapaz Aí, gato O que é que é esse jogo aí, meu Deus? O que é que é esse jogo aí, meu Deus? O que é isso? Você vai ficar pau Paga a gasolina, eu pago Paga a gasolina Primeiro reto esse peso Treze em quinze, tudo reto Duvida? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, vai dar o cu Eu tô lá e liga, vai pra lá Eu vi Eu vi A minha agonia é essa Eu vi Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Eu vi Eu vi Duas águas Água? Três, meu amor Mais uma, por gentileza Ah, duas, quase retinha Canta a música aí, Lugo Canta a música aí, Lugo Canta a música aí Fizemos a última avião Caralho Não consegue, eu não sei não Eu acho que o que é o que é o meu lado do Lugo Eu acho que o que é o meu lado do Lugo Pode sacar, Lugo, vai Tá cantando certinho, né, Lula? Como é que é? Ele mata mais que ele. Mata, mata mesmo. Pra entender um pouquinho só. Doutor... Sim, não pega. Sim, não pega. Tá no fim do século. Bora, bracinho, certo? A gente tá aqui, tá mesmo. A gente tá aqui, tá mesmo. A gente só... Seguindo... 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 Eu não toquei pra matar só, entendeu, pata? Achei que eu sou mandando chegar. Achei que eu sou mandando chegar. Achei que a gente tá... Esse cara é da ideia, Márcio. Seguindo, eu tentei com a indivídua. O melhor que eu peguei... Eu sonhei, moça. Seguindo muito mundo inteiro. Tá morrendo só, velho. Dois dias sem termino de direito. O vado não levou uma bola. Seguindo, o vado... Tá virado, ele não tá ordinado. Tá setinho, hein? Ele tá comente e matava! R$7,00 R$5,00 Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Ou você me corta, senhor de saiba Eu sou o descaimento Essa mesa aqui tá neutra Eu não tava coisa nenhuma Essa mesa só 200 vezes foi vestida 200 vezes foi vestida Vai, moço, vai, mata essa bola Vai, moço, vai, mata essa bola Vai, moço, torcida Consegui, né, velho Fiquei certo, velho Fiquei certo, velho Fiquei certo, velho Fiquei certo, mata a bola Fiquei matado, velho Fiquei certo, velho Olha aquele jeito Aí eu me assustei É, babababu Hoje ele tá daquele jeito Você, quer dizer, bateu barulho Ô, como é? Fiquei matado Fiquei matado Fiquei matado Fiquei matado Fiquei matado 7x4 no placar Tô pifado, gente Se ganha essa série Aí fecha o caixão de vez O campão do Wilson tá fazendo isso aí Tá bom Vai todos aí, todos arroz Todos arroz E aí É Aí Bola, colante, colante Colante, colante, colante Aí pegou uma varézinha Mais que eu fiz de jeito Meu Deus Pera, a bola Que coisa linda hein Ah moleque Eu vou jogar isso aí, tu não bebeu nada não. Aí isso daí não é nem a metade aí, viu? Eu quero fazer uma engajinha pra mim. Na hora que eu peguei, eu peguei um análogo com 200 mil, né? Essa é a boca, deixa a boca lá. Rapaz, tem que matar três bolas de fio. Aí tentou perder, não conseguiu. Matou de fio, pegou de fio. Matou de fio, pegou demais de fio que as outras. Agora fechou onde cai, né? É ele, viu? Olha! Olha! A gente antes colocou uns 7 a 6 do placal caindo. É, 7 a 6 no placar, encostou. Tá bom! Passa a bola, pessoal! 7 a 6. 7 a 6. 7 a 6. 7 a 6. Aí já tem 7. Aí já tem 7. Eles tem 4 e 2, mas tem só 1. Só 7 a 6, já. Ô, patrão, se o jogo é melhor 3x7, né? É. Vai ganhar a primeira. Aí você ganha essa, aí a outra é que ganha. 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 A outra é que ganha, né? Calma assim. Ele aqui não quer correr esse risco, não. Ele quer que acabe logo. A outra é que ganha. Você vai pegar em seu mano, né? Ah, não estou querendo pegar ninguém. Onde vem aqui atrás ninguém? Quatro, não. Hã? Fui para barriga, não peguei ninguém. Eu sou campeão. Ele quer um quarto lá para cima. Fala um certo, meu Caio. Deixa reto. Eu estou reto, já está arriscado. O que esse rapaz fez, senhores? Colocou com a mão a bola. Se matar, já finaliza lá. Olha, rapaz. Lembra que eu tenho um filho para dar a lei. Olha, rapaz. Força. Ele matou essa mesma bola no baguardo escorregando. Volta porque é você que vai decidir a sério. Olha, rapaz. Escapou realmente ali. Nossa senhora! Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Pica-pau. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Pica-pau. Eu estou defendendo. Pica-pau, explica essa bola aí. Rapaz, eu dei defendendo, mas aí... Pegou bem. Pegou bem na bola, eu dei defendendo. Acabou, acabou? Acabou. Acabou. Duas séries a zero. É, senhores. O jogo acabou. Ganharam ali, ganharam duas séries. É só o vencedor, a dupla aqui do Pica-pau. Pica-pau. Fala aí. Pica-pau, fala. Está assinando? Vamos lá. Focus, bota a bola. Fala tá aqui. Está assinando. Está assinando. Pica-pau. Não, está... Não, está Kowai. Pode chegar para lá, para ver se dá uma. Não, não. Não, vocês estão feridos. Não, eu vi. A bola está na boca. Aqui eu estou forçando. Pica-pau. Tão capacitado para lá. Fala aí. Senhoras e senhores, vamos ficar por aí O patrão hoje está a fim de trabalhar Ficar pela madrugada Obrigado pelo carinho Muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo Senhores, vou encerrar a live aqui Vou pedir licença aos senhores Vou descansar amanhã Está marcado outro jogo, a gente vai vir aqui Se preparar para dar bastante Do jogo para vocês É, parece que vai formar um joguinho aqui E a gente continua, tá? Você vai formar esse jogo aí Vamos aguardar um pouquinho Para você passar Eu não tenho força nenhuma Minha força é essa aí Eu erro na boca Me dá duzentas já estão na boca Essa aí eu matei Só quero chegar se eu não quiser Essa boa palavra Rapaz, minha força é Eu erro na boca Não é contar a história não Todo mundo me conhece Mas você que olha a galera toda Não é só aqui não É bloco, empenho Com complaining Jovem Vai lá, apertão E aí, senhores, não formou o jogo aqui, então vocês vão descansar, eu também. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, tem pessoas que estão aqui desde que eu abri a live hoje, nós estamos aí com 5 horas mais 25 minutos de live. Beleza, amanhã o Gu Gu vai jogar o jogo aqui com o Cayen, tá marcando para 17 horas, mas parece que se formar um joguinho aqui, deixa eu aguardar um pouquinho, segura um pouquinho. É demais o Cayen, um é mais fraco aí você, o outro é mais forte. O Breno é mais fraco, o Breno é mais fraco, o Breno é mais fraco, o Breno é mais fraco que você não. Esse Cayen é um cara que é Deus contra um, o Cayen é fraco. É, né? Tá. O jogo é vocês dois da manhã, vocês vão se esvagaçar e pronto, acabou. Esse jogo eu não jogo nem sem cofetário. Qual é? Esse jogo de duplo aí. Vai o gol ou já tem? Eu e o pica-papo do gol. Não, o gol e o pica-papo contra eu. Se quiser, eu vou jogar aí. Vai querer jogar? Vai querer jogar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu preciso, cara. Não, não, não. Tem um taxão de controlação no Faruíba. Ponto o favor, olha aqui. É, eu quero ver. Eu digo o histórico de controlação? Não, não, não. É. Por isso que aí é o caduete lá, para formar a roubada do caduete. Porque se tá achando do cara, para. Você tá vendo o que é que ele fez aí? Não vou dez vezes mais do que ele. Peguei no bolinho de turma de nação e fiz isso. Mas se o papo, se o papo tem caramba de novo. Contou você com uma guarda de novo. Gente, se faz jogo, faz jogo. Desafio é teu vilão, que desafio é o fangelo. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Com esse negócio que ele quer que ele vai nascer. Carça um. Carça um. É removido. É só um. Ele vai virar uma remessa ainda. Ele vai virar uma remessa. Aí é só um. Paz, é só um. Ele vai virar uma remessa. Uhum. Ele vai virar uma remessa. Ele vai virar uma remessa. É mesmo. Ele vai virar uma remessa. Ele vai virar uma remessa. Certo. Dando por aí. Vamos lá nailya. . 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 Beleza? Boa noite, até amanhã se Deus quiser Tamo junto, abraço